Música Yo 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 Muito boa noite Começando mais um Gringos Podcast Sejam todos e todas bem vindos Eu sou o Ney, boa noite DJ Eric J Boa noite Ney Ei, ei, minha voz tá ouvindo Tá ótima sua voz Tá parecendo a voz de locutor Boa noite a todos Sejam bem vindos, vocês estão no Gringos Podcast Programa 206 Muito obrigado a todos Como o Ney falou, Ney, Eric J Certo Boa noite Vandinho Vandinho, vai falar hoje Vandinho? Vandinho, boa noite Não estamos ouvindo Tá ouvindo agora? Agora sim Muito boa noite Boa noite Ney Vai pilotar a nave ali Vandinho Boa noite Eric J Hoje é o cara, hein? Orra, hoje vai isso, né? Já deixa seu like aí Já se inscreva no canal do Gringos Podcast Todas as redes sociais do Gringos, né Eric? Sim, sim Corre lá Lembrando que o canal de cortes tá a milhão Entendeu? Estamos subindo e chegamos a 29 mil inscritos Eu já falei 29 mil, muito obrigado Muito obrigado a todos que acreditam no projeto Lembrando que estamos em todas as plataformas também De áudio da sua preferência Só você procurar Gringos Podcast E fazer igual o Eric J Fazer caminhada, lavar louça Ouvindo Gringos Podcast De bicicleta, tudo faz De bike, é isso Falando nisso, esse dia eu tava correndo Eu vindo do Brau Que o Brau fez com o delegado da Cunha Achei bem louco, mano Boa Achei bem louco mesmo, tá ligado? Trazer os dois aqui em breve, hein? É Pensou? Aí, carteirada máster Eric, vamos agradecer os nossos patrocinadores Edifier Tá com a gente desde o início, hein? Desde o início Lembrando que a Edifier fez até o fone do DJ Eric J, hein, pessoal? Lembro, verdade, bons tempos E nós estamos cobrando eles pra fazer uma reposição aí Que foi sucesso de venda Pelo menos aqui na Gringos, né? No Braz ali, vendemos tudo Vendeu tudo Estouro total, tipo, mano Foi bem louco, mano Os fones da Edifier Nós não precisamos nem ficar falando muito Nós estamos aqui há mais de 200 programas Nunca deu pau Então se você quiser adquirir Vai ali na tela Só colocar o celular ali O QR Code Você já cai em direto No site deles ali Inclusive, eles estão com algumas promoções De 10% a 30% no site, tá? Legal, legal Você também se mandou uma mensagem lá Falar que viu no Grings Podcast Vai ter um atendimento e um descontinho aí em cima do valor Inclusive, o Adriano que veio aqui junto com o Edson, né? Sim No último programa Os responsáveis pela... O Edson... O Edson não O Adriano O Adriano E o... E o Everton O Everton O Everton é o... Que codena o marketing, né? Parte do marketing Que inclusive foi o que contactou o RKJ na época Para fazer o fone, né? E aí eles falaram muito bem Eles falaram o processo da Edifier, né? Nossa As dificuldades de ter uma empresa aqui no Brasil E é por isso que a gente acabou, né? Concluindo que por isso que tem a qualidade que tem Sim, sim E durabilidade Só o trampo que os caras têm Né? Dessa logística de... Meu, é muita gente envolvida Para chegar num resultado, né, Eric? É, muito... Muito da hora, muito bom E além de todos os produtos Eles são dois anos de garantia, né? Então, meu, é difícil dar problema Como a gente está falando Mas, enfim É o fone de qualidade Então, agradecer a Edifier Quem quiser é só apontar ali no QR Code Vai direto no site dos caras E navega lá Que tem coisa muito legal Muito, muito legal Mano, tem fone para coisa Tem todo tipo de fone Sim É isso Agradecer a Edifier Pessoal, quem quiser mandar perguntas hoje Para o nosso convidado Cola ali no Instagram do Gringos Podcast Já segue a gente Tem uma caixinha de perguntas lá Pode mandar perguntas por lá também Mas se você quiser mandar E a gente já lê na hora Manda o superchat, né, Eric? Sim Que aí já corta a fila E a gente já lê na hora Ou Pix O Pix é É o e-mail do podcast, tá? Põe na tela aí Que isso Que também tem o número Eu vou falar o e-mail Que é mais fácil Podcastgringos Arroba gmail.com Quem mandar O Vandinha ali Já vai ficar esperto Ele já vai avisar a gente A gente já lê na hora Beleza? Tira e queda, cara É fácil, né, Eric? Mandou o Pix ou o superchat? Na hora Pergunta para o nosso convidado Já para tudo Para, para 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 Lembrando que só vamos ler O decorrer da ideia O decorrer da conversa As perguntas acabam sendo respondidas Então façam a pergunta diferencial Boa A free, né? A free seja diferencial Na pergunta free Certo? É isso E vamos que vamos Vamos que vamos Certo? Adjetivos Adjetivos Para o nosso convidado de hoje Músico Lógico Baixista monstro Será que ele É um dos quatro elementos? Bom, DJ Eu sei que ele já foi Então DJ Agora MC Eu não sei Acho que ele dobra Pode ser Dobra a voz de vez em quando Pode ser Grafiteiro Grafiteiro também B-boy Será que ele já colou na São Bento? Vamos ficar sabendo hoje, hein? É Os quatro elementos, hein? Músico produtor Baixista De uma das maiores bandas De pagode dos anos 90 É Estamos aqui com ele Ele Ed Salvino Boa noite, meu mano Muito obrigado Que o senhor Ilustre Master Golden Presença No nosso brilho Que é isso Eu fiquei muito feliz Que eu estou muito feliz Eu estou muito feliz Eu estou muito feliz Eu estou lá nos caras lá É outra área Não sei nem o que eu vou falar Mas da hora Eu fiquei muito feliz Eu fico feliz De poder estar aqui É Não sou muito de falar Mas é O que a gente puder compartilhar aí Falar do que a gente sente Do que a gente vive Vai ser uma satisfação Da hora Obrigado por ter lembrado de mim aí Você é louco Eu te agradeço Estava vendo lá A participação do Cacau Ah, o Cacau E o Rachubico Com as vinhetas Ah, as vinhetas Aquela risada Tem uma risadona aqui É do Zulu Aquela risada Parece Parece Mas é do Bira É do Bira Eu era crente Eu era crente que era o Zulu Aquela risada Parece Já falaram que era do Zulu É do Bira Parece mesmo Antes da gente começar aqui O nosso bate-papo Temos aqui uns mimos Sim, sempre O nosso convidado Uma caneca personalizada Aqui pra você Feita pelo Airbase O Airbase Que é o ano que ele Além de membro Do Grings Podcast Ele também faz as canecas Pros nossos convidados Inclusive ele tá fazendo As camisetas também As camisetas, né Eric? Sim Fez a do Eric Aqui em breve Vai ter pra venda Ficou lindas Clássica O Eric vai vir num programa Aqui A gente vai mostrar aqui Enfim Se quiser fazer caneca Também personalizada É só ir ali no Arroba Airbase BR Pode chamar ele lá Fala que viu aqui No Grings Podcast Que ele também vai dar Atenção Também vai fazer Um preço justo E da hora Beleza? Obrigado Airbase Novamente E Ed Tem aqui também Uma tattoo Uma voucher Aqui de 500 Prata Pra você fazer Uma tattoo Lá no Bronx Tattoo, tá? Coisa linda Minha filha Já tava cobrando Só ela que não tem Meu nome tatuado Aí, ó Aí, Isadora Olha o que aconteceu Aí, ó Chegou Lembrando que você Tem 30 dias, tá? A partir de agora, hein? Contando a partir de agora Vixe, usarei Amanhã já tô lá E o Bronx é ali Fica ali na Zona Leste Ali próximo do metrô Carrão Ali na Sasso Garcia Depois a gente passa O contato dele direto pra você Falando nisso O Bronx tá tudo assistindo aqui Sabe, Bronx? Sabe, Bronx? Tá boa Estamos te ouvindo bem, Eric Fala aí, Eric Quer que eu te arrumo? Quer que eu aumente o seu ali Pra você ficar ouvindo você alto? Eu gosto Você quer se ouvir alto? Eu aumento aqui, se você quiser Aumenta aí, Basinho, o Eric Ele gosta O Eric é DJ O DJ gosta de... Fala aí, Eric Agora sim, hein? Tá vendo? Agora Fomos surpreendidos novamente É... Bom, vamos lá É que eu tava arrumando Que tava mandando nos grupos aqui Boa Então, pessoal Já põe na TV de plasma aí No estúdio Onde você estiver Pra mais uma aula de hoje Certo? Ed Como foi... Na sua família tinha músicos, mano? Como foi seu primeiro contato com a música? Meu primeiro contato com a música Foi na igreja, Eric É... Meu pai sempre tocou violão E eu lembro que eu crescia Acordava Meu pai tava lá no canto dele Lá na sala Sempre tocando E aí Essa cultura, né? De igreja Você tá lá Você aprende a tocar Sim E... E foi a partir daí Que eu comecei a me interessar A levar a música É... Começou então a minha vida Até então Eu não levava nada profissional Assim, né? Tipo Tinha muito aquele mito, né? Você não pode ficar ouvindo a música do mundo E tal É mesmo, né? Tinha essa divisão, né? Essa dualidade, né? Diminuiu, mas tem... É, ainda tem Aí o que eu fazia? Eu lembro que eu morava na Coab, cara E aí um dia eu tava na janela E tinha o meu vizinho da frente O Marcelo Ele ouvia vários sambas, velho Vários sambas E eu não podia ouvir O que eu fazia? Eu colava na janela E ficava ouvindo a seleção dele Tipo, originais Sim, sim Seca, fundo E eu ficava ouvindo E eu comecei a aprender E eu ficava ouvindo aquele som Eu falava Mano, esses caras tocando isso daí Como esse cara faz isso, mano? Uau! E eu ficava dali Da minha janela Eu morava no quarto andar Então o andar dele era de cima E ele ouvia de sábado de tarde De manhã Ele acordava Já já deixava o sonzão altão Caraca Aí eu ficava ouvindo Aí eu comecei a aprender De samba desse jeito Ouvindo ele Ele tocar E tinha essa parada, né? Ah, não podia tocar Não podia sair pra noite Que se não seria se drogar Ia ficar É, sempre Desvirtuado Essas coisas todas, né? Sempre tinha essas Sempre tinha essas paradas E aí Então foi ali O seu primeiro contato Então veio em casa, né? Foi em casa Vem do meu pai Minha tia tocava bandolinha Eles ficavam ensaiando Pra cantar à noite e tal E foi em casa O primeiro contato foi em casa Pô, legal E aí depois Como você se interessou Assim Qual foi o primeiro instrumento? Você já pegou Vem no baixo Ou você vê em outro instrumento? É, então Aí a gente aprende violão Com meu pai Um pouco de violão Tocava na igreja Aí o baixo Só tinha só um rapaz Na época O Ricardo Que tocava baixo Ele pegou e Fez tipo lá Um anúncio na igreja Ah, quem quiser Aprender baixo Vou começar a ensinar Pra tocar nos cultos e tal E aí eu comecei a aprender baixo Com o Ricardo E fiquei tocando um tempão Na igreja E eu lembro que Quando eu estava Na oitava série Assim mais ou menos A gente tinha uma turminha Que a gente sempre andava junto Colava em baile e tal Clube da cidade E aí a gente colava junto E aí os caras falavam Vamos montar um grupo de samba Eu falei Ah, vocês que sabem Eu pensava que era só conversa Nem dei bola Aí os caras montaram o grupo Comecei a ensaiar Aí os caras Pô, Ed O que você toca Mas a gente está precisando De um cavaco Eu falei Ah, mano Tá aí Acho que eu vou aprender A tocar cavaco Aí eu aprendi a tocar cavaco E entrei no grupo É mesmo? Cavaco mesmo? Cavaco Cavaco mesmo Era cavaquinista E cantava Caraca, Zed Eu não sabia Aí a gente começou no corre Nesse paralelo Eu trampava Eu tinha um trampo bacana Trampava aqui na Fluminense de Abreu Comecei como boy Na época Essa profissão Era milhão Não, era da hora Pô Você andava pra caramba Mais desejado pelos jovens Verdade Pra quem não conhece Office boy Você trampava no escritório Os caras te entregavam documentos Ou boleto Pra você ir pagar Não tinha essa facilidade Hoje Aplicativo Os boys saiam no corre Aí você fazia os corre Economizava no passe Pra comprar um lanche Os doguinho Descia por trás Muito foda Muito foda Verdade E aí eu tinha esse trampo paralelo Os caras me chamaram Falaram A gente fez o grupo E tal Aí eu comecei a ensaiar Comecei a tocar E eu sempre fui Mas no cavaco Qual que é o nome do grupo? Carisma Carisma? Lá da COB1 Arquivo Confidencial É o dia de Wilson E aí eu comecei a tocar E como tudo que eu pego Eu gosto de fazer bem feito Eu comecei a levar muito a sério Ensaiar Comprar instrumento Me dedicar e tal E... Pô, aí foi indo Foi indo Foi desenrolando E aí eu conheci um cara Que foi Ele fez parte da Toca do Coelho Dentinho A primeira formação da Toca do Coelho Assim não dá Que ano foi? Você lembra? Assim não dá Puta, essa é foda Ele fez parte dessa época da Toca Carisma, era muito clássico Aí ele conheceu o Coelho E aí... Você lembra que ano foi, Ed? Eu acho que foi em 97, 96 Sim Por aí E aí eu fui fazer um teste Ele falou assim Ó, mano Tá precisando de um baixista Lá e tal Porque eu fiquei um tempão Tocando cavaco com esse grupo Aí depois entrou um cara Pra tocar cavaco Aí os caras falaram Ah, aí começou aquela febre O prateado começou a aparecer Com sensação Sim, sim Tocando baixo Uma vez eu vi ele tocando São Barilo Eu falei, mano Vou voltar a tocar baixo E o prateado tocando Eu falei, vou voltar a tocar baixo Aí eu voltei a tocar baixo Aí comecei a tocar E aí foi quando eu vi o dentinho Eu trobei o dentinho Ele falou, cara Você tá tocando baixo? Então, lá no moleque travesso O cara tá precisando de um baixista, mano O baixista de lá vai sair Aí ele me levou pra fazer um teste Eu já fiz o teste E aí no mesmo dia Eu fui tocar com os caras Caralho Caralho Faz o teste aí A noite tem Se passar a noite tem Por isso que eu sempre falo Essa parada Eu sempre falo essa parada Por isso que é o bom De você estar preparado Pra tudo que você faz Eu também acho Eu também acho Porque você não sabe O que pode acontecer Se você vai começar profissionalmente Qualquer área que seja Você tem que estar preparado Seja ela lá qual for E foi uma oportunidade Porque se eu não tivesse preparado E não tivesse pronto Talvez eu teria perco A oportunidade da minha vida Também acho Acho que tem que estar preparado Pra tudo, mano É, porque você não tá sabe O dia a dia amanhã, né E aí foi daí Aí eu entrei no grupo assim E fiquei até hoje Era os moleque travesso Primeiro É, moleque travesso Ele já tinha um disco lançado Na séptica? Tinha Só pela cascata Saiu pela cascata Saiu pela cascata Saiu pela cascatas Primeiro era moleque travesso Primeiro era o seguinte Tinha a toca do coelho Nessa formação Então você não tava Do que saiu Que ele já tinha um vinil Naquela época É, eu lembro que tinha vinil Eu não participei Da toca do coelho Eu não peguei essa época Eu ouvia muito nos bailes Assim não dá Tocava muito na hora Do seu barroque Eu ainda sou criança Tocava direto Na sessão Porque era dividido Os bailes, não era? Era assim Começava tipo O black Aí depois vinha o samba rock Depois lenta E tocava muito Eu só ouvia os caras assim E aí eu não fiz parte Dessa parada E aí depois Quando os caras Chegavam numa certa idade Que 14 anos Você já começa a mudar a voz Aí não tinha O destino Para o que dá para os meninos Aí o cara pegou Criou o moleque travesso Tipo, era a continuação Da toca E o cara era tão visionário Que deu certo também De novo o moleque travesso Então foi um Foi um Tipo, um empresário O que foi que fez isso? Fez essa mudança? Um empresário, um coelho Certo, certo Aí tipo, a molecada Chegava nos 14 anos Da toca Ia mudando a voz Não tinha o que fazer Ele falou Ah, vou criar um outro grupo Aí ele pegou A mesma rapaziada da toca Sim E criou o moleque travesso E aí deu certo, cara E aí eles começaram a rodar Gravaram pela Sony E regravaram uma música Do Gilberto Gil Que é a regravação Do Não Chores Mais Certo Que é Bob Marley, né? Não Lama Não Cry, né? Os caras fizeram uma versão Também, né? E nessa época Eu via os caras Só pela TV, mano Rodrigo O Irmão do Chorão Os caras Todos só via os caras Pela TV Eu falava Nossa, mano Que da hora O conceito dos caras É legal Os caras Pô, da hora E aí um dia Me apareceu o convite Falei Caramba, meu Da hora Vou pra lá Abracei a ideia Os caras me aceitou logo De cara E eu tô aí Até a hora Venha Venha Até lá Até hoje Quando o Irmão do Chorão O Mitchell, né? O Mitchell O Mitchell Era aquela música Hoje eu me encontro Já era essa música, né? É, você e mim O Mitchell cantava essa música Essa música tocou, hein, mano? Tocou, mano Tocou, velho Arrastava Mano, essa música tocou Falei, gente Eu lembro Pagode de novembro Ixi, mano Nossa, a gente varria, cara Era da hora Época boa demais Aí o Irmão do Chorão Era vocalista E aí o Irmão do Chorão Parou de cantar E quem assumiu E quem nem era vocalista Era o Rodrigo Olha que louco também O Rodrigo não era vocalista O Rodrigo tocava violão E aí o Mitchell Faltou alguns shows E não tinha quem cantasse Aí o Rodrigo Foi pro vocal E ficou Putz Aí dando que deu Caramba Caraca, velho Tudo certo É oportunidade É oportunidade Oportunidade Às vezes você perde Uma parada que tá Você tá próxima Você tá perto de você Seja ela Qual for, né Às vezes você não é Daquela função Você não tem que fazer aquilo Mas se você Se coloca na disposição De fazer E faz bem feito Pode ser oportunidade De sua vida, né Caraca, gente Então foi isso que rolou Aí o Rodrigo virou vocalista Sem ser vocalista também Caraca Caraca, mano Mas ele manjava de cantar então Ou não Ou tiveram que trabalhar ele Tipo, ó Canta mais assim Então, aí no decorrer Quando as coisas Começou a funcionar Porque a gente gravou um disco Chamado Nossa Dança O primeiro disco Nossa E a gente tinha várias músicas Que a gente não gostava Daquele disco Porque na época O que tava explodido Era pagode, pagode mesmo Sim, sim E a gente veio Com uma proposta Diferente Misturando Batida Batida pré-gravada Programada E a gente não curtia muito E aí O empresário na época Nelson José Roberto Sim, deram uma moldada No Rodrigo Falou, ó Haja assim Fala assim Então ele foi Foi meio que construído Sim Pra preparar ele Porque ele não era vocalista Ele caiu no colo dele Então ele teve Então teve um preparo Puta, eu tenho o primeiro disco Eu tenho O Da Cascata Eu tenho esse disco Moleque Eu já vi Eu tenho esse disco É um de capa azul A gente entrevistou O Carlinhos Da Cascata Aqui Ele trouxe Ele trouxe Ele trouxe tudo Daquela época Ele trouxe Ele trouxe Não, e ele foi Eu acho que é uma das gravadoras Também muito importante Pro Pagode nessa época É, é isso que eu ia falar Os caras tinham uma visão Naquela época Que nem o Carlinhos Quanto o grupo ele revelou Cara Ó, vocês Acho que Toca do Coelho Talvez Acho que foi por ele também Toca do Coelho Se eu não me engano O Malícia Malícia Isso que eu tô lembrando Gamação Gamação Caraca, Gamação Verdade O Exalta O primeiro do Exalta Ele trouxe aqui Ele trouxe os bolachão Pra nós O Tenguele Eu acho que também foi dele Então, é muito Daquela época que estourou Né, Eric Acho que uma grande maioria Foi dele E aí depois as outras equipes Vieram também Tipo a Chik Show A Zimbábue Acho que a própria Black Mad Também Todos eles fizeram também Né O Donizete A TNT Fez um toque a mais Né Que eu lembro Estourou A gente vendeu bastante Mas foi muito importante Foi pra caramba Essas gravadoras independentes Né, Edmilson Foi muito importante Pensando agora Olhando friamente Agora você vê assim A visão dos caras E o que os caras fizeram De bom pro movimento Foi, foi muita coisa Os caras incentivavam Numa época Onde que era Não é fácil Hoje você tá aqui no celular Você vê uma novidade O cara viralizou Pronto Os caras, meu Era caça-talentos mesmo Caça-talentos mesmo Quanta gente boa Tem aí Caramba Mano, os caras Fez pro samba Fez pro rap Os caras revelaram Muita gente Muita gente Os caras acreditou mesmo Tipo Vem, vem Tá ligado Isso ajudou pra caramba Na época E Então é A sua entrada Pros travessos Foi Quando mesmo Assim 98 Eu acho que De 97 pra 98 Nossa Eu jurava que você era Um dos Primeiro mesmo Também Eu também Eu entrei tipo na segunda formação Eu e Choró A gente entrou juntos Sim Na verdade Na época Eu lembro que Antes de eu entrar no grupo O Coelho me chamou Pra fazer um teste Com a Juliana A filha do Faete O Faete era um cara Que cantava hoje Eu acordei Bem, John E a Juliana Que cantava Na 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 Toca Ela também saiu Fazer carreira solo E aí Eu chorou A gente foi pra ser banda Da Juliana Só que não deu certo Aí foi quando O Coelho colocou a gente No moleque travessos A gente até fala É Precisou a gente entrar Pra vocês darem certo Nós entramos Deu certo Acabou Poucas E aí foi na segunda formação Que eu entrei Aí teve um disco Pela Cascatas Onde a gente Tá uma galera Na capa Sim, eu vi Tudo novo Jovem ainda Esse disco eu tenho Da capa azul Assim Colorido Nossa E o Coelho também trouxe aqui Carlinhos Carlinhos Faz muito tempo Que eu não vejo o Carlinhos Muito tempo Nossa Muito Miliana Nossa Cara Lembrei aqui Cara E o Carlinhos Gente boa Né meu E tinha aquela casa dele Ali em Santo André Clube House Clube House Clube House Todo mundo tocava lá Você chegou lá Edmo Você chegou aí Chegamos Tocamos lá Umas duas vezes Eu lembro de ter tocado lá Uma vez Na final do Mundial Do São Paulo E Milan Sim O telão rolando E o baile dos caras Era bombado Né Bombado Cascatas Naquela época Cascatas ali no ABC Não tinha pra eles não Aí tinha Chique Show também Que fazia no Clube da Cidade E no Rádio Clube Sambarilove Não era Sambarilove 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 aqui Na Bela Vista Também era eles E lá no São Bernardo Acho que era o Chopapo Também Radial Que também Depois eles lançaram Até vinil Também A coletânea Do Chopapo Que aí revelou Era Catinguelê Exalta Samba Exalta Samba Exalta Samba É verdade Caramba Sensacional É isso mesmo Tinha muitos festivais Né cara Que o prêmio Era você gravar um disco Exato Isso que a gente tava falando Antes de entrar no ar Porque tipo Isso faz com que Fomente o movimento Sim E os grupos vão se renovando Que nem você tava falando Na parada do DJ Sim mano Vai se renovando Vai se renovando Aquele primeiro festival Do Só Pra Contrariar Se eu não me engano Também Bela Vista Bela Vista Essa época aí Era bem legal Que saia várias coletâneas E era legal Que você tinha Um norte Tipo O cara começava Com um grupo Naquela época Pô Minha ideia É tocar no Chopapo Minha ideia É tocar no Só Pra Contrariar Na Bela Vista Você se preparava todo Você ensaiava pra caramba Porque eram lugares E casas Que só tinha Só músico bom Cara Você é louco Pode crer Só músico bom Então você não podia Lá pra ramelar Tocar de qualquer jeito Não tinha a mínima possibilidade Cara Não tinha a mínima possibilidade Mano Gente Sensacional E aí depois 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 Quando você Entrou pro Era o Moleque Travesso Moleque Travesso Depois mudou pra Os Travessos Mudou Porque na verdade Teve uma A gente fez um período A gente Trampou um período Com o Moleque Travesso E aí Nesse Nesse tempo Rolou uma divergência De ideia Com os escritórios Com o Coelho Com o Coelho Música Pela Atração Pela Atração Que tinha as músicas Maravilha Te Amar Quando a gente ama E tal E aí foi quando A música começou a acontecer Pô, foi pela atração Então aquele disco O disco Que o primeiro Maravilha É Foi pela atração É Foi pela atração De capa branca A gente tá com uma regata prata Puta Pode Era da época Mas foi isso que eu falei Esses dias Que a gente tinha um empresário Que ela era embaçada A mulher Ela tinha um poder De persuasão Sensacional Porque pra fazer a gente vestir Porque regata prata Bota prata A mulher tem uma lábia do caramba Mas foi bom A gente aprendeu Aprendi a ser artista ali Porque ela falava Não, vocês tem que ser diferenciados Não dá pra subir no palco E tocar o mesmo arrom Quando foi que começou Realmente Tipo Você deixou de Por exemplo Trampar mesmo E viver só da música Quando foi mesmo Você falou Foi na época Quando a gente ama E posso te falar A gente chegava com o CD Pra mostrar a música O nosso trampo novo Chegava nessa música Quando a gente ama A gente pulava ela De vergonha A gente não mostrava Sério? Sério, Ed? Sério A gente não mostrava A gente não acreditava Aí a Neuza chegava na gente E falava assim Mano, essa música é a música Não sei o que lá Vocês tem ouvido de música Eu tô falando como ouvido de público E aí a gente fala Não, essa música não dá não E na época estourado Catinguele Soueto Os caras pagode Pra valer Meu mão no coro E a gente tinha uns pagodes A gente mostrava só os pagodes Sim Tu mandas no meu coração Nossa dança e tal Chegava nessa música A gente pulava O pessoal Essa música aqui Nada a ver Nada a ver Nada a ver Aí foi a música Que estourou Foi a música Que estourou Aí ela soava A gente Ela mandava Vixe Vocês não manjam nada Vocês não vão mais escolher repertório Vocês não manjam nada Porque a música que vocês falam Que é a música que vai acontecer Não acontece nada E aí Foi essa música que estourou Mano Eu lembro que eu trampava no shopping De vendedor Numa loja E começou a embaçar Começou a dificultar Porque a gente começou a fazer TV Aí tipo Tocava de final de semana Aí tocava no domingo Viajava Chegava na segunda-feira atrasado Aí o cara foi muito parceiro Muito parceiro Ele chegou em mim E falou assim Pô Ed Então Tá complicando Você tá chegando muito atrasado Tá embaçando Vamos fazer o seguinte A gente te manda embora Você pega os seus direitos Você vai fazer o que você Acorda de fazer Que legal O cara foi parceiro na época E aí eu Saí fora Falei Ah vou acreditar Foi assim Não me arrependo Não me arrependo de nada De nenhuma Isso é louco Não Que isso De maneira alguma Isso é louco E aí começou a acontecer A música começou a rolar E aí já Aconteceu Aconteceu muito Nessa questão assim Depois que você começou A viver totalmente Da música As coisas Aconteceram muito rápido Pra vocês Assim Ou demorou ainda Um tempo Porque Mano Eu lembro que vocês Era um fenômeno Cara Mas era Tipo Por isso que eu imaginei Tipo Será que Foi a hora certa mesmo Assim Ou demorou um pouquinho Então Hoje Olhando friamente Eric É A gente Que tá Que tá perto O negócio Você fala Mano Parece que não tá acontecendo Nada Sim Mas hoje Hoje Olhando pra trás Tipo Foi uma cena Não 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 foi Eu não digo Que foi rápida Mas também Não foi Tão Tão lenta Sabe É Porque Modéstia à parte É um grupo Que tem talento Os caras são talentosos Pra caramba Todos que estão lá São talentosos Foi o mesmo Pelo talento Mas é Olhando agora Eu vejo que foi Uma cena mediana Assim Sabe Aconteceu Porque Sempre foi um grupo Autêntico Sabe Sim É Por mais que a maré Tava sendo seguida A gente procurava Sempre fazer Colocar a nossa identidade Sim Porque não adianta É Você ser mais um Você copiar O que tava fazendo sucesso Sim Eu acho que essa não é a ideia Porque É Cada um tem um estilo Você pode até dar certo Você pode até vingar Mas na hora de ouvir Você não vai ter um diferencial Vai parecer Você não sabe quem é quem Sim E na época Eu lembro que foi proposto Pra gente Ah vamos usar Já que vocês gostam Bastante de Black Vamos colocar umas batidas Vamos programar E colocar no começo do som E aí a gente não gostava Da música E foi o que fez O diferencial da gente Foi o que aconteceu Porque você se destaca Se você tá Tá fora ali Nessa edição Tem que ter um diferencial Sim Então assim De resumo Eu acho que foi Mediana a caminhada Sim Porque aí Vocês já estavam Com o escritório Já Quando começou a A gente tinha um pessoal Que geria a nossa carreira Que vendia os shows Sim Que Que organizava A agenda de De mídia Que era televisão Jornal Essas coisas todas Mas a gente ralou bastante Cara Na época Existia aqueles Showmício Sabe Putz Pode crer Vários Não tem mais isso aí Não tem Acabou Era uma delícia Esse rolê Chegava a época De campo Verdade Show Vários shows Vários shows Dois shows No dia Tipo de terça-feira Tarde Sei lá Trampava Só que os caras Aí os caras Lá de cima Começaram Superfaturar E os caras Falaram Opa Cortavam Cortou Esse rolezinho Esse negócio aí Que esse rolê Não tá dando certo Deixa quieto Deixa quieto Deixa quieto Aí foi quando A gente Desse disco Começou a chamar A atenção da Warner Aí foi quando Veio o disco Sorria Sim Sim Depois desse disco Da atração Aí quem era O diretor lá Artístico Na atração Era o Wilson Souto Aí ele saiu E foi pra Warner E aí ele pegou E indicou a gente Lá numa reunião Na época Vinha a galera De fora Indicou Os caras falaram Da hora A gente começou A gravar o disco Recebeu a proposta Mas eu lembro Que vários grupos Já estavam indo Pra multinacionais Eu acho que Da época Da leva Os Travessos Foi o último A assinar Com uma multinacional E pra gente Era muito demorado Porque a gente Via todo mundo Assinando com multinacional Caral E a gente A gente não vai A gente não vai Não acontece E pra gente Por isso que eu falo Você tá dentro Inserido no negócio É pra você O processo é mais demorado É Depois você pensa Você fala Caramba Não tá acontecendo Tá todo mundo Porque você sempre Vai olhar o pro lado É Verdade Você sempre vai querer Comparar o seu pior Com o melhor de alguém Aí fica injusto É verdade Aí fica injusto E assim Quando No processo de gravação Do disco Você Tinha o diretor musical Mas vocês opinavam Bastante Na questão Tipo Ed Preciso tocar Ed Preciso de uma linha de baixo Nessa música Você que Tocava todos Como é que funcionava No pagode A cultura Já é mais diferente É A gente sempre teve O produtor O prateado Foi o prateado Que fez a gente O prateado Ele Ele chegou Com todas as ideias De Ah Vamos colocar A programação No som de vocês Vamos fugir Vocês vão gravar Tantos pagodes No disco Ok Mas vamos gravar Um diferencial Vamos gravar Balanço Que era a ideia De onde veio essa ideia Jorge Ben Sim Sim Do Dema Sim Esses caras Era um balanço Pode crer Pode crer E aí ele falou Vamos fazer um som assim Mais ou menos parecido E Então Sempre teve essa cultura No samba De você ter um produtor Aonde ele te dirige É Exatamente E como o cara Ele já estava acostumado Ele já tinha Já a panela dele A panela entre aspas Os músicos Que ele estava acostumado A gravar Porque chegava no estúdio O play tinha que ser rápido Você precisava entregar E Às vezes O que está acontecendo Você está no começo da carreira Você não está tão preparado Para você encarar um estúdio Pelo menos na época Era assim Então era melhor Colocar os músicos de estúdio Para você ter qualidade E ter O O O resultado final Ficar ok Sim Então O Prateado sempre foi o nosso produtor Então Sempre tinha uma galera Que gravavam Que fazia As coisas Que estava ali Criando os arranjos A gente participava Na questão de repertório Audição Sim A gente falava Mas quem era A palavra final Mesmo era do Prateado E na questão das letras Assim Você recebia as letras Com exemplos Ou você escrevia Como é que era O processo Sim Na época também Era uma outra cultura Era uma prática Muito bacana Que você procurava Os compositores Sim Então tinha os caras Que escreviam letristas Mesmo O cara que era Caneta mesmo Os caras que Canetavam específico Então você ficava pesquisando Você recebia Fita cassete Do escritório Nossa Vários Vários E ficava ouvindo 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 Então você ia Pelo Pelo sentir A música Mesmo Essa música Que vinga Essa música Não vinga Essa música Vai acontecer Então tinha muito Essa prática De ir atrás Dos compositores De saber Tal compositor Mandou tal música Tal é veloso Qual que Daquele Mano que morreu Que fazia o ídolo Que escreveu Quem falou pra mim Eu ouvi Alguma coisa De um mano Que era Que ele escreveu Uma música Dos travessos Um sucesso Não sei se ele era Jurado do Idos Não lembro qual que era Ah o Arnaldo Saccomani O Arnaldo Saccomani Sorria é do Arnaldo Saccomani Sim Sorria é do Arnaldo Saccomani Eu vi alguém escrevendo Ele é a filha dele Ele é a Thaís Sorria é do Arnaldo Saccomani Adivinha é do Arnaldo Saccomani Nossa Esse que Exatamente Esse disco aí Tem várias músicas deles Esse disco é o Adivinha Tem um anterior A esse Ao Sorria Que é o da mãozinha É o Ed aqui Jovem Aí atrás Jovemzinho Atrás deles desenhados É esse daí Foi uma Fizeram uma tiragem De uns gibis Nosso Aí ficou esse desenho É Da hora E tinha muito Essa cultura Eric De você ir Atrás dos compositores Então aí A gente valorizava muito isso Pô é legal Muito bom Você tá falando isso Porque O rap não tem Até que eu gostaria Que no rap tivesse também Mas no rap não tem Essa parada No hip hop Vai Exemplo Tudo bem Tem umas músicas aí Que é outros autores Inclusive vários clássicos Entendeu Igual a noite do Taíde Eu fiquei sabendo que não é dele Enfim Entre outras aí Mas eu Demorou pra mim entender isso Tá ligado Aí eu falei Pô Eu sabia que no No pagode Tinha mais isso mesmo De o cara Escrever e falar Mano Gosta da Música Pô Ficou boa pro grupo Tá ligado Então tem a identidade Do grupo Também Tinha audição Ed? Tinha audição Você tinha a época De audição A gente ia pra gravadora Tinha uma pré-seleção Primeiro no escritório A gente recebia Várias 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 fitas Cassetes A gente fazia uma pré-seleção Aí levava pra gravadora Aí vinha o pessoal Todo mundo Colocava as músicas Essa daqui Aí ficava Era tipo o dia inteiro Ouvindo música Aí você ia fazendo Um pente fino E um pente fino Até virar 12, 13 músicas Que louco Pra entrar no disco Que foda Que foda O que eu acho Que também Hoje o que tá interessante Eu acho que tá dando Até um pouco mais de identidade Porque a galera Tá colocando mais a mão na massa Eu acho que isso dá Deixa você com mais identidade Você escrever o seu som Você tocar o seu som Que nem agora A gente tá gravando um disco Onde a gente mesmo tá tocando Então dá característica Você fica com o som A sua cara Também acho Também acho Acho que isso é legal pra caramba E hoje em dia Tá muito acontecendo isso Sim De quando você começou a fazer isso Mostrava isso Agora de tipo Puta, eu jurava que era Um pouquinho até mais Assim Não Agora mesmo De verdade Que a gente literalmente Tipo A gente Junto com o Rodrigo A gente propôs pra ele Falar Rodrigo O que você acha A gente apresentou pra ele Uns três sons Que a gente tinha feito Aí ele falou assim Pô Ed Do caramba Porque o Rodrigo Ele Ele saiu do grupo Mas o Rodrigo A gente tem uma Uma parceria Uma turnê Que chama Sorria Que é só específica Pra cantar os travessos E da época dele E aí eu apresentei pra ele E falei Rodrigo Então a gente Tá querendo gravar E a gente fez Três sons aqui A gente mesmo que gravou O que você acha? Ele ouviu E o Rodrigo É super criterioso Ele falou Não do caramba Vamos vocês gravar Acho que vai dar A cara de vocês E agora pela primeira vez A gente vai fazer Um trampo assim Totalmente a gente Caracas mano Tô surpreso Na moral No anterior A gente fez um disco Um audiovisual Comemorativo De 25 anos Eu participei Todo da mixagem Assim Foi logo da volta Da pandemia Eu participei Intenso mesmo De ficar tipo Direto Mixando E aí passava Pro Rodrigo Ver o que ele Estava O que ele achava Ele falou Não Ed Seu caminho Segue E eu Finalizei o trampo Inteiro Que da hora Então Um exemplo Nos outros discos Você também Participava A gente saia a ver Mas a gente não Tipo Não dava tanta Opinião direta Sabe A gente tava lá Participando Tava vendo Porque Como tinha Um produtor ali O carom chave O prateado Então na cabeça dele Ele já tinha O que ele queria Qualquer ideia de som Pode crer Pode crer E agora Com todo esse tempo De carreira A gente vai acabando Pegando um pouco De experiência Porra Eu jurava que você já Fazia isso Bem antes Ah E aquele E aquele trampo Que você participou Também com a gente Lá de sua Aquele trampo Lá também Foi a gente Que colocou a mão Na massa Puta Eu dava pra Parece que dava pra ver 2010 2000 Sei lá 13 12 13 Por aí Deu pra Porque sei lá Eu achava que Você já tinha Já Tipo Eu já tinha Visão Assim Quando eu ia Parecia que você já Dirigia Parece que você já Dirigia um pouco Assim Tipo Putz A linha De baixa A linha Ou não Fala pros caras Faz mais assim E tal Entendeu Você tinha essa visão Ou não Tinha Sempre tive Só que eu ficava mais Como aprendiz Do que Executando mesmo Aprendi muito Observando Vendo como os caras Faziam Na época do Felipe Eu também aprendi muito Acho que da época do Felipe De 2013 pra cá Foi quando a gente Começou a esboçar Ensaiar A colocar a mão Na nossa trampo Entendeu A fazer as coisas A pesquisar A ter a ideia De putz Vamos chamar um DJ Pra colocar um DJ No palco Sim Sim E aí a gente Começou de lá pra cá Mas agora De fato Efetivamente De 100% Agora Esse trampo agora Esse último agora Vai ser Totalmente a gente Colocando a mão Inclusive O DVD dos Travessos Gravado em Pelotas O grupo dos Travessos Foi o único Que tem DJ Fazendo colagem Tá Da parte do mundo Do mundo Não tem outro Tá Não tem outro grupo de pagode Não tem Certo Aí vem A ousadia Achei Foda O Ed Ter essa sacada Conversado com os caras Mano Inédito E a gente já foi onde? No melhor do mundo Você é louco Você é louco É o que a gente sempre fala Já foi logo do jogador mais caro A gente sempre fala Os caras falam Caramba Que da hora A gente conta a história Os caras ficam de cara Sim Ficam de cara Falar caramba Como pode Não sei o que Da hora É louco mano Foi bem legal Ed Na época do Quando você começou a montar seu estúdio Como você tinha uma visão de estúdio Era tipo Na época Golden dos Travessos Como é que foi? Você tinha essa vontade De ter um estúdio mesmo? Sempre tive Sempre tive vontade de ter um estúdio Nessa época do Adivinha Foi quando eu comecei a montar o meu estúdio No fundo de casa E aí Por ter aquela influência lá atrás De o De o meu parceiro César Que a gente A gente se considerava primo Mas a gente era só de escola Todo mundo achava que a gente era primo Ele me arrastou para os bailes Quando eu tive a condição De fazer o estúdio Aí eu comecei a me interessar E eu gostava muito de discotecagem Eu ia para os bailes Eu ficava muito louco Nas viradas Que os caras faziam Eu achava sensacional E aí Eu lembro que eu não sei como Eu estava até tentando lembrar Como eu conheci o Rico Como eu conheci o Rico E do Rico Foi uma porta O Rico começou a me ensinar uns bagulhos Aí eu comprei Comprei um par de toca-disco Comprei o No Mixer E vinha na galeria direto Comprar vinil Só o Zandegraut Pesado Viu Vai Muito Só o Zandegraut Pesado Tem uns discos ainda? Então Eu não tenho mais Porque eu desfiz Mas eu desfiz Para um cara que Pô Eu sei que ia cuidar bem O Gustavo O Gustavo O Gustavo O Gustavo Está com ele Todos os meus discos Todos os meus discos Estão com ele Eu lembro que eu Eu ia me mudar E aí eu não tinha espaço Aí o Gustavo me fez uma prova Eu compro tudo Tudo eu peguei e vendi Mas tinha tudo lá Tinha tudo, mano Rasco A Tribe O Rasco Aquele Bird Que era A capa é preta Tem um Mano Esse disco aqui Mano Quem tinha era só o King Só os caras Enfim, mano Slum Village O Ed tinha tudo Esses discos Aquela coletânea da Halkus Que o Eminem Era dessa banca Eu peguei um disco desse Esses dias Vendi no mesmo dia Mano Tinha vários rappers O Ed tinha muito A coletânea da Halkus É E o que vingou Dessa coletânea Foi o Eminem Pode crer Mas a coletânea é boa, né? É boa É um underground total Nós batidos Um beat muito louco, velho Pode crer E eu pirava, mano Pirava Eu vim aqui na galeria Falei que ele já foi DJ? Eu falei Eu falei Salvo Um elemento O Ed já foi Um elemento Ele já Eu colava aqui direto Vim aqui direto Aqui na Gringos Cheguei a comprar coisa aqui Pode crer Tinha vários discos Tinha muito disco lá O Gusto até hoje tem Tem, tem A Relicona na mão dele E cuida, né? Cuida, vai Quem tem tem que cuidar Cuida lindamente, mano Isso é louco É Você comentou do Do Eminem Aquelas viseiras lá No Que vocês usaram O Rodriguinho usava Tem a ver ou não? Não Se liga nessa história Dessa viseira, mano Eu conheci O Rico Mais uma vez O Rico no meu caminho Lembrando que o Rico Participou já do Gringos Podcast Também Quem não assistiu Assista É divertido Fala aí É A gente Um dia Acho que a gente Estava em casa Alguma coisa Fazendo lá Tocando Alguma coisa O Rico Falou assim pra mim Vamos colar ali na XXL Eu vou te apresentar o Stefano Aí eu colei lá no Stefano Nem era XXL na época Era FUBU Nossa FUBU Muito miliano, cara Muito Aí o Stefano Deu umas peças pra gente E tal Aí pegou Mandou umas viseiras Eu levei pros caras E dei O Rodrigo descoloria muito o cabelo Ele machucou aqui Criou uma pururuca nele Aqui Inflamou E aí pra ele não tocar Aquele bagulho aparecendo Ele pegou essa viseira E colocou do lado contrário Entendi E aí ele tava tocando Pra tampar o rolê Pra tampar esse rolê aqui Da ferida Não era nem Style Não, virou Style o bagulho Aí virou Style, mano Sem querer, mano Cara, aquilo era uma moda na escola Era uma moda, cara Era uma febre, velho Aquela viseira virada pra trás E mal A galera sabia Hoje a galera vai saber Entreguei Uau, mano Entreguei Era pra ir esconder o machucado Que tinha aqui E acabou dando certo, cara E o Stefano ficou mó felizão Porque na época Ele tava com o estoque Tudo parado lá O bagulho começou a vender Que nem água Que nem água Ajudou já Caraca Aí foi quando ele trocou o nome Pra XXL Puta, que legal, Ed Caraca Isso aqui que deu lá Ele zerou o estoque Aí mudou lá pra XXL Sim Ed, aí você Ali Você conseguiu montar o estúdio Aquele que a gente ia Era o QRM, inclusive Foi Trabalhou com o Ed Aquele foi um depois Foi um depois Eu lembro que tinha um antes É, eu tinha um ali Na primavera Era perto do Zulu Ah, pode crer Ali no primavera Na Álvaro Álvaro não sei o que Numa descida Aí era no fundo da minha casa E aí Eu comecei a fazer lá E o Rico me ensinava E tal Aí foi quando um dia Tava tendo um churrasco Aí o Cacau chegou Eu conheci o Cacau Cacau Siqueira Cacau chegou de R1 Fazendo o maior barulho Eu falei Ah, pega Que esse cara aí Chegou causando Aí a gente fez Uma amizade Eu tava lá com o estúdio Eu tava aprendendo Eu falei Putz, e a gente tem Essa cultura Porque a gente falou A Cascatas O Carlinhos Foi um cara Que fez isso com a gente O cara foi um cara Que incentivou Ele viu na gente Um talento E falou assim Pô, eu quero gravar vocês E a minha intenção Do estúdio era essa Falei Ah, vou fazer estúdio Pra incentivar a rapaziada Eu gostava do som E tal Aí o Cacau Colou lá em casa E foi na hora Bateu a afinidade na hora Que louco Engraçadão, cara Aí eu propus pra ele A gente fazer A gente gravou o disco dele lá É, o Queacolaco Foi feito lá, né Aí depois Que eu fui pro terreno Que era da minha avó Que era subindo lá Na Lobato Aí lá que depois Veio o R&M Que eu conheci você Exatamente O Zulu Tudo através do Cacau também Do Cacau Que louco, que louco, mano Na época vocês tinham A banca lá do DJ É, o Clã Leste É, o Clã Leste Pô, que louco E vários grupos Vários grupos Gravaram lá É, velho Alvos da Lei Alvos da Lei Que louco O... Aquele que saiu pela... Eu não sei se saiu, não Teve um disco deles Que ficou foda E não saiu Esse que a gente queria Que os caras lançassem É, eu sei o que é, mano Esse disco é bom, velho Sim, o Afro é Que não saiu Que não saiu Não saiu Esse disco, puta Eu ouvia lá, mano O Afro éx gravou lá também O Afro éx gravou Eu lembro que foi a Vanessa Jackson Põe um voz Exato Mano, o... De Menos Crime Gravou algumas coisas lá também Gravou lá Pô, quando eu vi Eu falei, mano Caramba, eu tô aqui Nascendo os caras Importante Importante pra caramba Do rap, cara Tá colando Falei, que da hora E não foi Foi uma parada Bem despretensiosa Foi pelo som mesmo, sabe Sim, sim Foi pra gravar mesmo o som Tipo A ideia era bacana Porque era tipo A ideia era ser um laboratório Aí colava todo mundo Criava uns bagulhos E saia cantando Na época o Gustavo Também colava Aí a gente conheceu Vocês Conheceu o RM Pô, uma cena foi da hora Puta, foi louco Eu lembro que Uma vez nós mostramos O Slim pra você Aí você falou Puta, mano Você falou O Slim Primeiro disco do Slim ainda Pode crer Lá que ele tá no ônibus Lá na catraca Muito louco Aí você falou Mano, vocês ficaram doidos Porque eu falei Mano E ali realmente Era um laboratório Laboratório, é Isso, mano Era bem louco ali, mano O pessoal colava A gente fazia Aí o RM trampou lá uma cota Aí nessa época Eu já tava já meio Já aqui saindo Da parada do estúdio Já tava fazendo outras coisas Já tava com a cabeça Mais bagunçada Assim, com outros rolês Aí eu Fui meio que deixando de mão Aí foi quando eu Desfiz os meus discos Passei pro Pro Gusto e tal Aí o RM ficou ainda lá Uma cota Ficou, ficou Fez várias coisas legais O RM gravou vários caras lá, mano Vários, vários Várias coisas lá, mano Foi importante pra caramba Pra ele, eu lembro Que ele O Ed deu oportunidade pra ele O RM não manjava nada Quase, assim Tipo Uma semana O RM já tava gravando Os caras já Falei, pô, louco Assim, oportunidade Agora o monstro, tá ligado? Monstro, mano Sigo ele lá Fico vendo lá As paradas da hora Racha o bico lá Calvão com a Cilda Bicho é doido Bicho é doido Puta que louco Pô, foi muito importante isso Mas É que eu Às vezes nem dava pra você Dar conta, né mano Porque você tava numa época também Profissionalmente falando É, os travessos tomam muito o meu tempo Tipo assim, ocupa o meu tempo Tipo assim, ocupa o meu tempo A minha prioridade é os travessos Então tipo A gente, você tem que ficar full time É disponível Se tipo Amanhã Um papai pintou alguma coisa Você precisa ir Você tem que ir, cara Sim, sim É, não tem como Então muitas vezes Eu não conseguia assumir Qualquer compromisso Maior É, por conta de tudo isso, né Sim, sim Pô, e era Mano, louco, mano Louco, louco Mano Na questão do Voltando à questão do grupo Dos travessos Um exemplo Tinha contrato Tipo, cada um de vocês Tinha um contrato Um exemplo Com gravadora Com escritório, assim Sim Sempre tudo foi no contrato, Eric Sempre Contrato com a gravadora Contrato com o escritório Aí o escritório Sempre fazia um contrato Com os caras Pra eles Poder só usar a sua imagem Se de repente Aparecesse algum patrocinador Querendo investir na Na turnê Então eles tinham Autonomia pra negociar Sim Então aí você Meio que dava Carta branca Pros caras É Negociar Fazer as coisas O que na época Era totalmente diferente Dos moldes que são hoje, né Hoje em dia O cara O cara faz tudo Ele cria a capa dele Sobe no Spotify Ele registra Ele gera o código Faz tudo O que eu Hoje Eu acho isso mais bacana Porque o cara Ele já conhece Da carreira dele Desde o começo Até o final Ele não fica alienado Porque pra você Tomar a volta Por isso que antes Tomava uma par de volta De empresário De cara A gente Graças a Deus A gente teve Mó sorte A galera que passou Com nós Sempre foi pessoal Sempre muito honesto Sempre jogou limpo Com a gente Mas tem várias histórias Aí de O cara assinar Um contrato E o empresário Tá fazendo com a vida Do cara O que quer É Às vezes O cara Precisa de uma oportunidade Ele tá meio Ele não tem experiência Um exemplo Ele é meio afobado Não Vou deslanchar Mas não leio o contrato direito Você entendeu Aí o cara fica preso Aí fica preso Já vi vários casos Vixe O cara fica preso nisso Aí o cara Dá até autonomia Pro cara Negociar Coisas em nome Do artista Sim E aí É uma terra sem lei Porque se o cara Tá ali Porque antes Você ser artista O que que era Você ser artista Você tinha uma galera Que fazia por você Você não colocar Você ficava cara Que nem hoje em dia Sim Então você ficava ali Tinha uma galera Sempre fazendo as coisas Pra você Então Hoje em dia Tá bem diferente Você tem que Você tem que Tá inserido no seu trampo Porque senão você não É como que eu vou dizer Fica sem Meio que sem sentido Total 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 E Era diferente Um exemplo Até voltando mais um pouquinho Quando o prateado Os caras dirigiam O disco De vocês Tá ligado Por exemplo Os caras tocavam Aí beleza Depois vocês ouviam O resultado final Assim Pra ver se era isso mesmo Tinha Tinha essa É tudo curiosidade Mano Porque Mano Não Então O processo já começava Na época da audição Então aí Tipo Música Aqui Um exemplo Você tá com uma música Aqui A gente pode receber Uma música aqui Agora Você pode A música Às vezes Ela não Não te chama atenção Logo de cara Mas quando você Coloca um arranjo nela No estúdio A música Cresce É E aí Na cabeça do cara Porque quando o cara Pega pra produzir Ele já tá Ele tá olhando Na frente Do que você tá ouvindo Às vezes Você não tem essa experiência De Putz Pegar um Um exemplo Tá Você pega um caneta azul E fala Mas essa música Não vai virar Mas e o cara Que foi habilidoso De falar Não Essa música Vai virar O cara tá à frente Mano O cara tá à frente Tá ligado Eu era um que falava Mano Pode parar Caneta azul Aqui E tem várias Que dá certo Assim Um exemplo Que nem a gente A gente não apostava No quanto a gente ama Não E a gente falava Não Mas o prateado Com a visão Ele falou Não Eu acredito nessa música Vamos fazer isso Tipo O cara tem que ter Essa sacada O cara tem que ter Essa sensibilidade Então a gente confiava Neles 100% E na hora que tava Tudo pronto Pô A gente ficava maluco Já na base Na gravação da base Que os caras vinham tocando Você é louco Você já falava Meu Deus do céu Porque realmente Eu acho que Igual o que eu costumo falar Isso Quem tem essa visão Mesmo que é produtor Exato Porque vários caras Ah sou produtor Não sei o que Mas tipo Tá Mas Produtor é o cara Que já tem a visão De falar Putz Isso aqui vai estourar É lógico Pô Estoura É que nem Você quando você fez Sua session Pra você ganhar O seu primeiro mundial Sim Ninguém tipo Não dá pra você explicar Como Como que surgiu Isso em você Mano Alguma parada De você ir lá Qualquer coisa Veio de outro lugar Você teve a ideia Você teve a ideia Você montou a sua parada Você Como que eu vou falar Você Tava enxergando coisas Que tipo Talvez Quem tivesse de longe Falou Mas o que ele tá fazendo Exatamente É isso mesmo Mas a sua cabeça Às vezes Intencional Ou sem ser intencional Tá te indicando um caminho Falando Vai por aqui Faz isso Faz isso E na hora Deu certo Os jurados Bateu o olho Falou assim Mano É isso É verdade mesmo É isso mesmo É isso mesmo Que acontece Você entendeu Como DJ também Tá ligado Essa relação De artista Produtor É muito comum A nossa escola É a escola americana Sim E pode ver lá Acontece muito isso Isso é muito normal Tipo Você Você tá confiando Por isso que você tem que escolher O seu produtor Você tem que curtir O que ele faz E ele curtir o seu som Porque assim Dá certo É muito né Sim Pô mano Pra caramba É que Tipo Foi muito Certeiro Sei lá Lembrei Da música Vocês não gostaram Não gostava A gente pulava A gente pulava A música Você tem certeza? Se deixasse a gente Naquela época O que ia acontecer? Talvez nem estaria aqui Contando essa história É mano A gente ia ganhar Disco de platina Gravar do filme Da Xuxa Sim Essas coisas todas Aí Embaçado Ed Você lembra A primeira música Que logo Que vocês assinaram Com a gravadora grande Que estourou Depois que vocês Já estavam Nenhuma gravando Sim Foi sorria Sorria Foi sorria Começou a tocar Demais Demais mesmo A gente tinha o pai De um amigo O pai do Will Ele falava Gente eu não aguento mais Ele falou Eu não aguento mais Eu vou abrir a geladeira Pra pegar água gelada Vocês estão lá dentro Cantando sorria Ele tirava o maior sarro Porque tocou muito Varreu muito Tocou muito Muito Mas é engraçado Que na época A gente estava Tão a milhão Correndo Viajando Pra tanto Que a gente não sentia Não percebia Vocês chegaram A ouvir ou não? Não se dava tempo De vocês ouvirem na rádio A gente ouvia No começo A gente ouvia Chega uma época Que você está viajando Tanto Está correndo tanto Você não está vendo O que está acontecendo Você ouve só os comentários Aí tipo Chegava numa cidade A gente saia do ônibus Chegava na porta Lotado Olha, eu lembro Uma vez que a gente foi A primeira vez Que chamou bastante A atenção da gente A gente estava em Porto Alegre Eu não me recordo agora Eu não me lembro Do nome da rádio É uma rádio Que era tipo um aquário Assim na rua Na região central Então tipo Todo mundo que estava Fazendo a entrevista Conseguia ver Quem estava lá dentro E a gente foi Anunciar a gente Para essa entrevista A gente chegou Já estava cheio Quando começou a entrevista O negócio lotou Mas lotou de gente Que a galera Subia em cima dos carros E amassava os carros Que louco, mano E era uma gritaria O pessoal Para Aí a gente Quando a gente saiu A gente entrava na van A gente falava Caramba, o que está acontecendo Com a gente, mano Porque você está de dentro Você não vai notando, né, mano Você não vê o que está acontecendo Você não está E trampando para caramba Aí viaja Você dorme em uma cidade Acorda em outra Sim, sim Grava programa Tinha muito programa De televisão Naquela época Você tinha uma agenda De televisão Você tinha uma agenda De coletiva de imprensa Putz, mano Aí você tinha que treinar Fala Chegava lá Tinha todos os veículos Folha Revista Todo mundo A galera Você falava Caramba, velho É muito louco E foi peça fundamental A Neuza Na nossa vida A Neuza e o Zé Roberto Porque eles ensinaram a gente demais A gente era tudo moleque Eu não queria nem saber A gente ia zoando no busão Aí ela já falava Não vai descer de qualquer jeito Vai no banheiro Escova um dente Joga um perfume Lava esse rosto Que foda Não deixava a gente ficar com bigode Com barba Fazia todo mundo andar com o presto barba Que foda Fazia, mano Era mó rolê louco, Eric Era muito louco Ela não pode tirar esse bigode Esse bigode tá feio Não, mas eu quero Não, mano Vai tirar esse bigode Vai lá no banheiro Aí já passava Mas não tem espuma Ela vai ensinar um truque pra vocês Compra creme hidratante Aí o cara ia lá Comprava o creme hidratante Ela passava o creme hidratante Na nossa cara Agora passa o presto barba A gente tirava tudo Caraca, dica, hein? Aí já tem a dica Não tem desculpa E aí foi isso A gente aprendeu muito com ela A gente aprendeu muito com ela Ser artista Mas ao mesmo tempo Que ela ensinava a gente Ser artista Ela colocava a gente Com o pé no chão Tá ligado? Ela não vai inflar Ela falava assim pra gente Na hora que vocês descem do palco Vocês tem RG e CPF Como qualquer pessoa, velho Que foda Que foda Fica tipo Porque você ser artista Em cima do palco É uma coisa Mas aí quando você desce E você também é artista no chão Aí fica diferente a história, né? Você começa a viver uns rolês Que não é verdade, né? É uma realidade paralela Então ela Ela dava uns toques bacanas pra gente Ela, o Zé Roberto O marido dela Foi uma escola do caramba pra gente Puta, que foda Que foda Até porque Puta, direcionalmente Vocês eram novo ali Tá ligado? Total Entendeu? Até na questão de administrar as coisas, né? Exato Acho que você Muito sorte, cara Muito sorte, cara É, a gente teve sorte A gente sempre fala isso, mano A gente teve muita sorte De cair com Com pessoas que Que acolheram a gente Que ensinou a gente Porque tem Putz No próprio segmento Tem uma galera Que tomou volta aí De empresário Que os caras, meu Sim, sim É triste, né, mano? Porque você tá mexendo Você tá Como que eu vou falar? Você tá mexendo Com o sonho de outra pessoa, né? É Eu tô mexendo Com o sonho seu, cara Isso que é treta Vou aproveitar da sua fragilidade Do seu não conhecimento Pra eu te dar uma volta É É muita frieza Mas a gente sabe que tem, né? Não, tem, tem, tem A gente sabe que tem Tem um monte, tá ligado? Tem um monte Nossa, mano Tem Nossa, gente pra caramba, tá ligado? E... Mano, foi Mano, teve Teve Quantos shows vocês chegaram a fazer Tipo, no mês, assim? Nossa, Érico Não enjoava, não, mano? Pior que não, né? A gente é tudo moleque A gente é num gás, mano Dentro daquele ônibus A gente, ó Quando a gente começou a andar de ônibus Mano, era uma loucura Porque a gente só andava de perua, mano Pra fazer os rolês Era perua Instrumento embaixo do pé Mas era sempre uma atiração de onda E era Na hora que a perua embicava no ponto de encontro Era uma disputa pra quem estava no banco de trás Porque quem ia no banco da frente Ia tomando tapa na cabeça, mano E se você falasse alguma besteira Aí ferrou, mano O que você falou? Não, não falei nada Falou, falei Ia tomando tapa, mano Mano E aí, quando a gente começou a viajar de busão Era pagode Do onde saía até o final, mano A gente era muito moleque Muito empolgado Sim Então, tipo, era curtição o tempo inteiro Mano, vocês não tem nada registrado disso Pra fazer um... O cara que é o violão... O cara que foi... Fazer um documentário Documentário foda dos travessos Então, a gente já tem essa... Até o Rodrigão, esses tempos Ele comentou dessa parada De a gente fazer um documentário A gente tem umas ideias de fazer Tem uns bagulho foda de vocês, mano E tem um cara que tocou com a gente O Kabupi Que ele tocou com a gente Quando ele saiu... Ele parou de tocar com a gente Ele foi tocar com o Reinaldo E tocou com o Reinaldo Até agora O Reinaldo falecer Sim E ele tem muita filmagem de... Que ele andava com uma câmera VHS Puta, mano Filma ele tudo Do busão Tudo Caralho, Ed É ouro isso aí, mano Tudo E tem uma galera que também tem umas coisas guardadas Então, a gente pensa assim Fazer um documentário Fazer bem feito Se você postar lá Você que tem imagem dos travessos Dos anos 90 Da 2000 Entre em contato com a gente Pronto Buf Vai dar pra fazer uma série E a gente quer fazer mesmo Ele tranquilão Assim, contando Na íntegra mesmo, sabe Nada de coisa Você conta só o lado bom Da parada Sim Que eu acho que o interessante é esse, né Você contar os... Pô, igual você falou Essa daí da perua aí, mano Puta Isso ia ser foda a imagem, mano Isso ia ser foda Isso ia ser foda a discussão Porque É da hora Mano, coisa pra caramba Editor, imagina Mano, como é que é Até voltando um pouquinho Assim, tipo Grupo formado Beleza Como é que é Cinco cabeças Assim, tipo Eu sei que envolve empresário Envolve um monte de gente Tá ligado Querendo ou não Vocês eram Tipo assim Como se fosse um triângulo Vocês eram O centro E depois tem Mão galera Que trampava também Exato Como é que é, mano Essa parada Como é que lidar com Tipo Durante um bom tempo Com cinco Tipo Cinco Pessoas Cinco caras Mano É difícil, cara Pra caramba Porque até a questão De briga Família É porque você Acaba convivendo mais Na estrada Com seus parceiros Do que com sua própria família Você tá no ônibus Você passa em casa Às vezes só Pra você trocar uma mala E já tá E já tá na estrada Então o que que acontece Você tá viajando Cinco dias Nos dois Três primeiros dias É maravilha Tá todo mundo curtindo No quarto dia Já tá todo mundo Já um já começa A sentir falta de um filho Da casa E aí você tem que administrar Nessa hora O estresse Porque já tem o estresse Da estrada Sempre acontece algum bagulho Tipo Vai, um exemplo Furou o pneu Quebrou o ar-condicionado Do busão Você viajando pra caramba Doze horas Mó calorzão Como que fica a cabeça Do cara O cara já começa A ficar estressado Qualquer coisa Você faz uma zoeirinha Diferente O cara já fica bravo Então Já estressa Já estressa Aí já tipo O cara já tá com sono O outro faz uma brincadeira O outro faz uma brincadeira Que o outro não gosta Já era Tá ligado? Você tá ligado Como que é o rolê? Tá ligado Como que é O rolê? Tipo É bem que você Nos primeiros dias Tá tudo ok Mas depois no quinto Já O cara que vai falar Falava um bagulho pra você Já começa Aquela palavra Já começa a ficar pesada O cara tá me tirando Sempre brincou com o cara Daquele jeito Já começa a ficar esquisito E aí o grande lance É você tipo ceder Você conhecer o seu parceiro Que tá do seu lado Tipo A gente tá aqui Nós quatro A gente tá aqui Cinco dias Eu já sei que o cara Já desceu do hotel Eu já sei que o cara Já não tá tão bom Então eu não vou fazer Certas brincadeiras com ele Entendeu? Sim, sim O cara tá mais calado Eu não vou ficar lá Enchendo o saco do cara Dando tapa na cabeça do cara Sim, sim Chamando o cara Pra fazer um pagode Se o cara tá lá quietinho No banco dele Então a estrada Vai te ensinando isso Mas você vai acabar Acabar cedendo Porque você tá em grupo Você vai ter que acabar cedendo Não tem jeito Você vai pensar diferente De uma ideia Que eu vou sugerir E eu também não posso Ser mão de ferro De falar Não, é minha ideia Acabou Não sei o que lá E pronto Sim Foda Então é difícil E é sempre bom Que nem Volta Volta ao ponto A Neuza era um ponto-chave Também Que ficava administrando E E E controlando Pra não ficar As coisas Precisava Eu acho Porque era Loucura Que nem Teve uma vez A gente tocou Num dia A gente fez oito shows Num dia Oito show Num dia A gente Começou que era A gente começou cedo Na época Lembra aqueles Café da manhã Eu já tinha O primeiro Lembra aqueles pedágios Da Trans A gente começou com o pedagio da Trans O soro Máscara de oxigênio Não, você é louco E quando A gente ainda tá dando um caldo Rapaziada A gente segura a onda ainda E quando Por exemplo Tinha Saia a lista de shows Saia Tipo Na semana A aventura Como é que saia Na semana Tinha agenda mensal Mas aí você ia Confirmando mesmo Durante a semana Toda semana Chegava o roteiro Da semana Tipo Terça-feira Chegava o roteiro Do que ia acontecer Quinta, sexta, sábado Domingo Aí o que tinha de TV O que você precisava Levar de roupa Tudo Já chega tudo isso daí Aí você já saia Já com tudo pronto Eu sei que a gente ama O bagulho Mas eu fiquei imaginando Fala Mano Muita informação Porque até Até dessa questão Do Tá na estrada A família Nessa época Não era fácil Questão de ligar Não era Era mais complicado A SAP nem sonhava Nem tinha Não tinha nem mensagem De celular Nem mensagem Verdade Você chegava no hotel Pra fazer uma ligação Era caro pra caramba Caro pra caramba Porra Você ligava Aí você ficava Putz Era mó treino Aí você discava Lá e chamava Você falava rapidinho Ó já cheguei aqui Tchau Tipo Tipo O Eminem Tá ligado Rapidão O cachê vai ficar Na ligação É Se não Tomava mó bica Aí quando começou A chegar o celular Aí começou Aí o bip O pager Aí sim Aí começou A melhorar O rolê Mano Tô imaginando É muita treino Nossa Muita informação Muita coisa Logicamente Gente que Nossa Você tava no pique Memo E falava Vamos que vamos Tipo Não tem tempo ruim Mano Sua família apoiava você Mano Depois 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 que ela falou Você vai ser músico Ou você vai trabalhar Porque Já ouvi isso aí Você vai ser DJ E vai trabalhar Saco Vai arrumar um trampo Meu pai várias vezes Falava isso Pô Você tem que arrumar um trampo Mais sério Mas é o que eu gosto De fazer ele não Mas você precisa Arrumar uma coisa Eu até entendo ele Sim Na época Eu bati muito de frente Meus pais evangélicos E tinha aquela cabeça Vai pro mundão Você vai se desvirtuar E tal Mas a gente tá ligado Como que funciona A gente sabe como que é A gente sabe qual que é A gente sabe qual que é a real E quando você tá determinado Que nem a gente tá aqui Todo mundo É focado no que quer Tá ligado Então a gente sabe Onde que ele ia chegar Por mais que a gente Visse Ou ouvisse as besteiras A gente não ia estar lá Naquele meio Você podia conhecer Tá ali Mas você ia até a página 2 E já era Mas no começo Eles estranhavam Minha mãe Eu saia pra tocar Minha mãe toda Eu chegava Minha mãe tava acordada Me esperando Caraca que louco Eu voltava de madrugada Aí eu lembro que eu tocava E ia trampar no outro dia Ela tava lá acordada Falando um bolão Aí teve um dia Que ela chorou pra caramba Ela falou Ah não aguento mais Estive vendo eu chegar aqui Aí eu fui um dia Eu lembro certinho A gente sentou Eu cheguei Era umas 5 e meia Aí eu sentei Com ela e falei Mãe é o seguinte É o que eu gosto de fazer Não vou desonrar a senhora Vou cumprir com o meu papel Que eu tenho que fazer Não vou dar desgosto pra senhora Mas você tem que acreditar em mim Eu vou fazer bem feito Eu quero fazer Eu quero tentar Ela falou Ah não Tudo bem Decidi a mulher Ela e meu pai Ficou de boa Depois só meu filho Na TV É Falei mãe Eu falei A gente morava na quadra A gente morava na Coab Minha mãe era mó desenrolada Ela chegava em qualquer lugar Ela trocava uma ideia Com todo mundo Ela é o posto Ela é o posto de mim Eu já sou mais fechadeu Eu sou mais namoral Não sou de falar muito A minha mãe era muito solta Putz A minha mãe colava em todos os lugares Ela trocava ideia Aí na Coab Tinha lá no Arthur Alvim Tinha a lotação Que subia pros prédios Tá ligado A nossa música tocando na rádio Minha mãe toda solta Mandou dentro da lotação É meu filho Aí O piloto falou assim Ah então tá bom Meu primo É o Michael Jackson Ainda tirou ela Coitado Eu falei Mãe não fala Não dá dessas Filho mil É engraçado Nossa É da hora É da hora É da hora que Nossos pais viram que Teve um resultado Um grande resultado Do nosso esforço Nossa chegada Às seis da manhã Equipamento Estudando Não entendendo nada Do que a gente tá fazendo Repetindo o mesmo exercício Toda hora Nossa Cara Imagina Você toca a cavaquinha ainda Não Não Tipo Ficou de lado assim mesmo Você parou quanto tempo Você falou Não Desde quando eu comecei a tocar baixo Eu parei de tocar cavaco Nunca mais eu peguei no cavaco Assim Nunca mais Só violão mesmo Sim Mas eu acho demais Cara Eu adoro roda de samba Eu adoro pagode Velho Adoro Adoro Agora nos últimos tempos Que eu voltei a sair E eu tenho muito E ido assim Muito roda de samba De xong Eu gosto Sabe Não de show Palco Nossa Eu piro Velho Eu acho demais É muito louco É muito louco Músico brasileiro É embaçado Sim Sim Músico brasileiro É embaçado A gente é diferenciado mesmo O segmento O samba É sinistro Não é porque Eu estou no segmento Eu estou inserido Mas é muito rico É muito rico É porque Tipo É A gente sabe É um segmento Que anda à margem Então a galera Meio que faz vista grossa Mas Vocês já foram para a gringa Já Inclusive eu ia até perguntar Como é que foi Vocês estavam na turnê A gente teve na Europa A gente ficou 15 dias na Europa A gente passou por Suíça Itália Mas vocês um time monstro Não era vocês A gente O Netinho E o Katinguelê Foi um projeto Trio 90 Que louco Trio 90 Para tipo Para reviver Os anos 90 Sim Aí a gente começava tocando Abriu o show a gente A gente chamava o Katinguelê Aí no final O Katinguelê Chamava o Netinho Aí no final Tocava todo mundo junto Três músicas Que louco Que louco Foi legal Foi da hora A ideia era virar um DVD Mas não acabou Não vingando Não teve gente Para captar a imagem Mas foi legal Para aquela gente Passou em várias cidades Foi a primeira vez na Europa Muito louco Sim Porque Estados Unidos Vocês já tinham ido No tempo dos travessos Eu lembro A gente foi duas vezes A gente foi duas vezes Foi bacana também Como é que foi a recepção Da galera Foi bacana Só colou velho Dos anos 90 Brincadeira Eu vou dizer Colou bastante Galera dos anos 90 E a gente fechou Para brasileiro É legal Tem gente que tem vergonha De falar isso Eu não tenho vergonha De falar não Os caras querem falar Que pague Vai para lá Você vai para lá Para tocar para brasileiro E é da hora É da hora É da hora Os caras estão lá Mó tempão Mó história de vida Mó caminhada Aí você chega para cantar Os caras se emocionam Os caras falam Caramba Na época que eu estava Lá no Brasil É do caramba É do caramba Legal Mas o Katia Guilherme foi quem O Katia Guilherme foi todos os caras O Woody O Marião O Guilherme Os caras Mano Não Foi uma banca nervosa Então Foi A gente foi Ó Foi nós quatro Acho que a gente foi Quase umas 15 pessoas Caraca Tinha alguém na produção Comandando Ou não Como é que foi Tinha Tinha Três produtores Ah Ainda bem E tinha uma galera local lá também Que a galera que contratou Gente boa Porque senão não dá para desenrolar Os caras sabem todos os trâmites Mas foi legal A viagem em si é da hora Sempre bom Você conhece Da hora E o projeto também é interessante Era virar um projeto mesmo Mas deu uma esfriada O que você acha Desculpa Eu só ia falar que o RM Aprendeu a mexer no Footloop No Logic Com o Edmilson O RM O RM da hora O RM salvou Estúdio Macota lá E eu aprendi muito também com o RM Que depois que ele pegou a manha Mano Você é louco O bicho tinha uma noção muito monstra Zica do Pântano Muito monstra Puta Eu estava lembrando da Dedê Que a gente gravou lá também A Dedê Louca feminista O RM sempre chegava Com uma rapaziada lá Diferente pra cantar Sim O Lô 13 louco Nossa mano Muito louco R Silva Estou lembrando tudo dos caras agora A banca dos caras lá Do Teotônio Do Teotônio Era da hora Porque a ideia O que era a ideia Surge essa ideia Por causa daquela coletânea Da Hawkins Verdade Aí a gente queria fazer Um bagulho mais ou menos parecido Com os caras que rimavam diferente Com o flow diferente Diferente Nossa mano Os beats diferentes Da hora Cara Era legal Lembrando os caras lá Muita coisa acontecia ali Muita coisa Mano Mano Qual que é a sua visão hoje Do Sua visão do samba Do pagode Vai Samba Pagode Como é que você vê hoje Você está na parada Mas tipo assim Por exemplo Vou ver de fora hoje Como é que está Como você vê Eu acho que a gente começou A ter uma evolução Mas a gente estabilizou Na hora que começaram a revirar As gravações dos anos 90 Tipo regravar Estava numa ascendente Mas acho que o pessoal Meio que se acomodou Com a questão de Ter que fazer aquele trampo De lançar música inédita Você ter que colocar No mercado Uma música inédita Então era mais cômodo Para os caras Ir ali no baúzinho Lá dos anos 90 E regravar um som E Estourar O que em contrapartida Faço também o papo Do advogado Diabo Pelo menos os caras Reergueram o movimento De novo Trazendo essas regravações Agora está vindo Uma onda muito forte De uma galera Regravando a gente Sim Por um lado É bom E por um lado É ruim Bom porque você Acaba ficando Vai ser falar do grupo Ruim eu digo Pela questão De você não ter Mais aquele garimpo De ir atrás De compositores novos Revelar Compositor novo E isso vai fomentando O mercado O segmento Vai surgindo Mais compositores Sim Eu acho que Fica mais Duradouro o movimento Sim Mas eu vejo Uma crescente A gente tem Artistas bons Para caramba Que estão Fazendo com Muito bem feito E também Tem rapaziada nova Que está chegando Que não precisa Não precisa Revirar no baú De coisa que já tem Já é sucesso E estão fazendo Um som original Mesmo Que é do caramba Sim Você acha que é muito Difícil voltar A era os 90 Era os 90 No pagode Acredito que foi Uma época Muito Muito foda Assim Na questão Eu sinto falta Sério Gente É que os caras Os caras lançam Tanta coisa Ultimamente Que eu falo Mano Eu acho Que Vai só Meio pessimista O que eu vou falar Mas eu acho Que não volta Os anos 90 O que era Aquela qualidade De composição Assim É Foi uma época Que era legal Mudou Mudou É O estilo De compor O que faz parte Do processo Também Entendeu Eric Tipo A gente Fica Nostálgico Querendo Consumir Aquilo que a gente Aprendeu Mas Na nossa época Aquilo que a gente Consumia A geração anterior Também Não curtia O que a gente Estava curtindo Sim É o processo De transformação De evolução Das paradas Mas é claro Que Eu como A gente Dessa geração Putz Ouvir um bom samba Escrito De maneira Daora É sensacional Mas eu acho Que não volta A ser aquilo Acho que não volta Sim A gente pode ter Outros Artistas Bons Mas com outra Linguagem Com outra Expressão Eu acho Que não sai Tanto Tanta coisa Caramba Como que eu poderia Usar uma palavra Para não parecer Que eu estou Menospreza Na rapaziada Que está vindo agora Eu acho que antes A gente revelava Mais Mais artistas Mesmo sem Internet Mesmo Mesmo sem internet Eu também acho Foda A gente revelava Muito mais É Não era o mais Do mesmo Sempre estava saindo Rapaziada Diferente Você pode ver Esses grupos Que a gente citou Aqui No começo Você ouve um Catinguelê Você sabia Que era Catinguelê Era foda Você ouvia os travessos Você sabia Que eram os travessos Você ouvia um Gamação Na época Você sabia Que era o Gamação E você conhecia Cada componente Do Gamação O que aconteceu Com o samba Pode ser Que tenha acontecido Também com o rap Porque Hoje é muita informação E muito rápido Sai muitos Muitos artistas Aí E hoje A internet Ela Ela é voraz É muito rápido Entendeu Então Você vê que Vários caras Que nem lançam Nunca nem teve Um disco lançado Os caras É hypado É estourado No Brasil inteiro Quantos artistas A pandemia trouxe E o cara nunca Nem tinha pisado Num palco Então Então Os caras foram fazer show Depois da pandemia Só que os caras Já eram estourados Entendeu Então as coisas mudaram Tudo mudou Aí as vezes A gente é muito conservador A gente quer até Eu falo isso por mim mesmo As vezes eu tenho Uma cabeça conservadora De falar Não, não sei o que Ela mais Aí depois você para Para analisar friamente É a tendência O tempo Com o tempo Vai tudo se renovando Sim, sim De outras maneiras Mas O que não agrada Tanta gente Mas precisa ser renovado Exatamente E como é que é O novo vocalista Que está com vocês O Juan Nossa, o Juan Foi certinho O Juan assim Teve Como é que funcionou Como é que funcionou O processo De escolher um vocalista Teve um devoyce ali Teve um devoyce Como foi assim Virar a cadeira Meio dos dois Vira a cadeira Esse aí é bom Meio dos dois Que a gente fez Tanto o Felipe Como o Juan A gente não fez Essa audição O Felipe Quando a gente Decidiu a entrada dele Ele veio para o ensaio A gente já falou Que ele já estava no grupo Ele ensaiou A gente nem tinha Analisado ele O Juan Foi a mesma coisa Porque quando o Felipe Falou que já ia sair O Rodrigo Aí a gente Entrou em contato Com o Rodrigo Falou O Rodrigo A gente explicou A situação para ele Está acontecendo isso 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 O Felipe vai sair Ele falou Tem meu primo O Juan Que ele já ia indicar Muito tempo antes Só que não deu certo E aí a gente O Juan estava lá Em Bauru Trampando Fizemos uma chamada De vídeo com ele A gente viu um vídeo dele Cantando uma roda de samba A gente falou Não, vem para cá Ele vem e saiu E saiu Não teve a edição Deve nada Achei que ia ter um teste Canta aí Não, não Chamada de vídeo Vai Três, dois Vai Até o refrão Se agradar Foi nada E deu super certo O Juan é a cara do grupo O cara é A aceitação está sendo bem legal Ele comunica bem com a galera Legal Eu vi alguns vídeos com ele É bem legal O processo dele de evolução Está bacana Está crescendo cada vez mais É gente da gente Super humilde Assim, tranquilão Sabe A gente está bem satisfeito A gente está bem motivado Com tudo que está acontecendo agora Porque é uma marca Que tem um nome grande A gente tem que ir administrando Sim E como é que é Às vezes Quando o vocalista Quer sair para fazer trampo solo E vocês estão ali Vocês têm que ser um alicerce ainda Como é que funciona É difícil retomar Assim Ou até na questão De um processo Que já está Você já está milhão Querendo ou não Aí o cara fala Puta, vou fazer carreira solo Aí vocês vão ter que dar um break Tem que selecionar outro cara Tá ligado Você acha que todos Que foram postos no caminho Foram tipo É destino mesmo Não, esse cara Tem que ser mesmo Sim Eu acredito nisso E também É muito difícil Eric Tem que ter muita determinação Muita resiliência É o que a gente costuma falar É uma palavra que está na moda Assim, clichê falar ela Mas você tem que estar muito na disposição Porque você tem que começar Da estaca zero Tipo de novo É foda Você tem que se reafirmar De uma marca Que já tem um peso por si só Então você tem que Ficar se reafirmando Se reinventando todos os dias E mostrar Porque hoje a gente Assim, vou falar uma coisa assim Do que eu sinto Hoje em dia a gente vive épocas Que você Pra você Apresentar algo seu Do seu trabalho Uma música É muito difícil O espaço pra você conseguir Viralizar um som Mas se você fizer uma merda Já era Já era E a gente estava falando isso esses dias E é engraçado Que as pessoas Não tem paciência De ver uma pessoa Um exemplo Uma pessoa chateada Triste na internet Se lamentando Mas se essa mesma pessoa Tiver se ferrando Sim O pessoal para Pra ver ela Tá ligado? É inacreditável É muito cruel Então tipo Você tem que ficar O tempo inteiro Você tem que estar Focado Você e as pessoas Que estão com você Por isso que eu falo Eu, o Rodrigão E o Chorão Nesse período todo Só a gente sabe As pancadas Que a gente teve Que aguentar E ficar firme e forte Sabe De acreditar E de falar Não Porque sempre Ficou nós três ali Entra vocalista Sai vocalista A gente sempre Estava ali De acreditar mesmo De saber Que aquilo ali Entendeu E graças a Deus As pessoas que vieram Os dois vocalistas Tanto o Felipe Como o Juan Mano Foi assim Incrível Tinha que acontecer Sabe Sim Não Porque eu imagino Puta Deve ser foda Deve ser foda Porque você está Com um projeto Tipo Um exemplo Você tem um projeto Por um ano Um exemplo Aí acontece isso Em janeiro Fevereiro Entendeu Desestrutura tudo Putz Caralho O que a gente vai fazer Tá ligado Aí liga pros caras Fala Mano E aí Você tá entendendo Porque Mano Eu falo isso porque Vários grupos De pagode Dos anos 90 Mano Quando saiu O principal vocalista Acabava Meio que acabava o grupo Mano Exatamente 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 Tá ligado Aí os caras não teve Não Eu não sei qual que foi A real Mas os caras Não teve Parece que Tiveram Mas não sei se tiveram Forças também O mesmo foco Que vocês tiveram Tipo É porque o processo O processo é muito complicado Né Eric Que você tá com uma galera Que vai Acreditar em você Um escritório novo Porque o cara pode Simplesmente Usar a marca Sugar Até secar o leite da teta Tá ligado Sugar do cara ali A da marca A gente poderia ter Tido escritórios Que poderia ter sugado Da gente O máximo O cara só ganhou O dinheiro dele E já era Graças a Deus A gente não deu Esse azar De cair em mão de pessoa Sabe Com essa cabeça A gente sempre teve Essa Trocou muita ideia Entre a gente Isso é legal A gente ir pra cá Não Vamos pra tal escritório Vamos ficar aqui Então Rola Acho que também A sorte também Conta muito nessa hora Pode crer Porque você já tá Abalado Qualquer separação E não é da hora Não é tipo Contecedência Tipo A saída do Felipe A gente tava vendo Uma pandemia A gente tava no meio Da pandemia Aí ele chamou Um por um No vídeo Então Não vou mais ficar O que a gente vai fazer Agora Aí na hora A gente já se falou Qual que é a solução Vamos falar com o Rodrigo A gente falou com o Rodrigo Olha tem uma solução Vem comigo A gente vai fazer Um trampo novo E as coisas Começam a acontecer E vai indo Por mais que você Não tá Nos grandes veículos Mas ali no segmento Você tá rodando Sim, sim Você tá trampando E tem que trampar De um jeito Pra você não se sucatear Pra você não ficar vendido Sim, sim Exato Se prostituindo Pra trabalhar Exatamente Porque tem Eu conheço também Vários grupos Que o vocalista principal Saiu Entrou outro E ficou foda Tá ligado Também assim Tipo Ficou foda Até grupo de rap mesmo Então Tá ligado Saiu Entrou outro Ficou foda É que parece que esfria Não sei Um modo de dizer assim É mano Porque acho que Sei lá O Bach é grande Né É grande Aí os caras Acho que fica meio desmotivado E aí Acaba perdendo a força Lugares E pessoas que te contratavam Já não vai te contratar Já não é a mesma coisa Já começa a envolver Um monte de coisas Aí Infelizmente Mano Você vai sofrer com isso A galera que vai te virar as costas E não adianta aqui Não adianta você se revoltar Tá ligado Você querer tipo Você tem que olhar Pra onde você tem que ir O trampo Você fala Eu quero o meu trampo Aconteça E focar naquilo Porque se eu vou ficar olhando Pra galera que te virou as costas Você vai ficar chateado Você não vai conseguir trampar Sim Sim Teve uma galera que virou as costas Pra vocês Ah sempre tem né Eric Sempre tem Porque Quando vocês estavam Um exemplo Quando aconteceram os vapos do momento Os caras lá Ah Aí acontece uma crise Que já consegue resolver Mas aí Os caras Ah Mas Isso é normal Cara Isso Você No dia a dia Com É No dia a dia Com situações corriqueiras Acontece isso né Imagina numa proporção maior É O mundo da música né Pô Aí a galera já não Não quer contratar Porque Ah lá Será que vai vingar Puta Isso que é foda Vocalista novo Não sei o que lá Não vai nem pela marca né Aquilo que a gente tava falando aqui mano Não vai pela marca Sim Não vai pela marca Tipo Os caras querem Visam outro Tem outro interesse por trás né Sim sim Enfim Uma dúvida né Wed Wed A gente tem uns membros Do Gringos Podcast Que seja membro É muito fácil tá E o Jusciano Que é um dos membros Mandou uma perguntinha aqui Quem influenciou A sonoridade do grupo Oh da hora Quem será É A gente sempre ouviu De É Muito de tudo assim É Nos travessos Todo mundo É Sempre que alguém É Tinha alguma novidade É Sempre trazia Apresentava E por a gente A nossa fonte Sempre São Os gringos São os americanos A gente sempre tava com novidade Então Quanto mais você Você vai se atualizando É Na nossa área Música Acho que até mesmo pra você é isso Sim sim Quanto mais você vai se atualizando Você vai vendo o cara fazer uma técnica nova Sim Automaticamente Se você ficar vendo aquilo Vai Vai replicar no seu trampo Não vai? Fácil Fácil Não é nem tipo proposital Às vezes você tá ali no 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 play ali Você tá produzindo alguma coisa É Inconscientemente Você tem uma ideia De um som De alguma coisa Que é referência Daquilo que você Que você ouviu Quanto mais você se atualizar Mais você vai Vai ser natural Vai replicar no seu som Então tem muita coisa Se for falar Que listar A gente vai ficar Dias Mas Muita coisa do nacional Que nem eu falei O O nosso som Que a gente chama de balanço É Vem de lá da época do Dema Do Jorge Benjore Esses caras que já faziam lá atrás Sim O que só foi feito É só atualizar E modernizar A levada Sim Então é isso Então tem muita influência De muitas dessas coisas Tanto do nacional Como de fora Boa Sim, sim É Antes de uma pergunta aqui também O É de que que você ouve O que que você ouve Em dia Hoje em dia Tipo assim Tirando o salão Tirando o pagode O Eric Eu tenho fase Eu gosto de ouvir de tudo Principalmente eu gosto de ouvir coisa nova Sim Eu gosto muito de ouvir coisa nova Eu vou no Youtube Eu procuro coisa nova Eu não vou no que já está estourado Eu prefiro ir no que está Seja lá qual o segmento que for Mas sou muito de fase Tem época que eu Putz Tô ouvindo rap pra caramba Sim Agora eu tô numa onda de ouvir muito pagode Sim Eu tô pesquisando tudo quanto é grupo de roda de samba Tô ouvindo muito Mas ouvindo muito mesmo E tem uma rapaziada nova que tá vindo Que bicho Tá sensacional Você fala Caramba A gente até comentou né Ah Pô será que os anos 90 volta Mas tipo Tem uma rapaziada com a linguagem nova Que tá criando som de qualidade pra caramba Sim Então eu tô ouvindo muito Mas muito pagode mesmo As minhas playlists é só pagode Pagode mesmo Ultimamente Pagodeiro nato Nada a ver Mas também tem as playlists de Black De R&B De Soul Tem Sempre não pode faltar né É a fonte que a gente vai beber né Sim sim É a fonte que a gente vai beber Não tem como Não Aí não O Lucas Carvalho perguntou Qual foi o momento mais difícil que os travessos passaram A saída de vocalista Sem dúvida foi a saída de vocalista Sim É como eu falei Você tem que fazer Começar do zero tudo de novo Você tem que ficar se reafirmando Você tem que ficar É Se reinventando É Buscando solução Tipo A cabeça a milhão Mas você tem que ser criativo É Isso que é foda Você tem que ser criativo E aí Já começa tudo Dar uma diminuída Então essa fase de vocalista É sempre complicada Ah Imagino Não deve ser foda Cara Putão Mas nada que desanime Sabe A gente sempre fica ali Determinado E vamos embora Vamos pra cima Só os fortes sobrevivem O Pô O Pixote que saiu vocalista também Esses dias aí Tempo atrás Acho que foi o Pixote Acho que é o único grupo Que não Que o vocalista não saiu O Dodô Ah não saiu Acho que é o único Que ele saiu Então Acho que saiu um cara Ou não É O cara do pandeiro saiu Do cara do pandeiro Eu que troquei Tipo um também Que tá também Tipo anos 90 ali Eles vieram um pouco Acho que um pouco depois de vocês Mas tá ali Pixote É Pixote é um grupo do caramba Os caras sempre É isso daí mesmo Os caras sempre mantiveram A essência deles Agora de um período Eu não sei quanto tempo faz Que o Du saiu E o Se eu não me engano Se eu não Se não me falha a minha memória Eu acho que o Pixote É o único grupo Que o vocalista não saiu Dessa leva aí Acho que é o único Os caras estão aí até hoje É mano É foda Tinha o Boca Louca né Também O vocalista ainda É verdade Boca Louca É que o menino faleceu esses dias Pode crer Pode crer É isso mesmo É Ed Tipo assim A sua visão Acontece muitas propostas Para os vocalistas Tipo Aquelas Fazer carreira solo Fazer carreira solo Acontece Eric Porque o que acaba acontecendo É Às vezes Para o cara Fazer um projeto Com o cara solo É muito mais tranquilo Do que ele fazer com o grupo Porque O que acontece Tem um O cara pega o cantor solo Contrata um grupo Lá do Rio de Janeiro Deixa a banda ensaiada O cara só passa lá Canta Sim E já era É E se ainda o vocalista Está pré-disposto A Já querer Essa parada Sim Aí se aparece um lance Uma proposta bacana O cara vai passar Porque no final É Acabou o cara Acaba fazendo conta Sim Também Aí se junta A necessidade Com Com essa parada O cara vai fazer Eu vou falar Eu sozinho Eu vou receber X Eu com o grupo Eu vou receber tanto Sim Então aí depende muito Da fase que o cara Está vivendo Sim Não julgo o cara Não julgo Porque às vezes Cada um sabe Dos perrengues que está passando Sim Às vezes o cara Precisa daquele momento Para O cara tem família Para sustentar O cara depende daquilo Do trampo E aí o cara abraça Mas aparecem Aparecem Se o cara ainda tem Um talento Uma estrela Aparece Proposta assim É foda cara É foda E faz parte Sabe É tipo A gente tem que entender Ou você se prepara E Entende Que tipo Vai Pode acontecer Caralho Não É meio Sei lá Eu entendo O que você falou Perfeitamente Tá ligado Dependendo da situação É foda Porque Depende muito da situação Às vezes O cara está precisando Mas às vezes O cara É irmão Tem aquela irmandade De tipo Puta Nós está Dei no início Junto Não posso Abandonar os caras Tá ligado E às vezes Também rola A divergência De ideia Tipo De som Sabe Às vezes O cara quer Gravar um estilo De música Mas só que O grupo Não quer Aí o cara Também sai Por esse motivo Tá ligado Sim Ah Vou fazer O meu som Vou fazer Aquilo que eu acredito Sim Sim Às vezes Dá certo Mas às vezes O cara se estrepa Também Você entendeu Às vezes É melhor ficar quietinho Ali né Pelo menos É Porque ninguém Tem a fórmula de sucesso Se alguém Que descobrir a fórmula De sucesso O cara vai ficar Milionário É Porque assim Até um exemplo Um exemplo De troca de MCs Não Troca de vocalistas Sim Por exemplo Exalta a samba Tipo na época Era o Grigor Grigor né Grigor Grigor E o Pelix Tipo saiu O Grigor Beleza Fazer carazola Aí os caras Fez o esquema Depois de um tempo Entrou o Thiaguinho O bagulho Explodiu Ninguém segura Mano Explodiu Explodiu Mas até mesmo Com o Pelix O Pelix Meio que segurou O Pelix Meio que segurou Assim a parada O bonde ali né E aí o Thiagu Colocou uma outra cara Um outro jeito De compor Ele e o Rodrigo É Até aquela elevadinha Meio que Arkele Exatamente Os caras levou Pro pagode Ficou foda Exatamente Caralho Eu falei Mano Exatamente Os caras levou Pro bagulho Ficou foda Falei mano E os caras colocaram Outra cara Ficou tudo outra cara Tanto pro segmento Como pro exaltação Mas tanto é Que foi o fenômeno Que foi É mano Eu costumo falar Que o Thiaguinho O único Que não ganhou O reality show E ficou rico De verdade Quem ganhou Cadê quem ganhou Tipo não tem Nesse reality show Não tem Cadê Agora ele não ganhou E ficou Ele não ganhou E se deu o único Se deu o bem De verdade Exatamente E tá bem até hoje Tá mano Você é louco Agradecer ao pessoal Que mandou as perguntas Ali pelo Instagram Mas eu tava vendo aqui A grande maioria O Ed já falou aqui Mas teve uma aqui Da Luciana Luciane Rossetto Ela fez a pergunta Qual é o seu maior sonho As outras já Já rolou aqui É Eu tô vendo aqui O Ed respondeu tudo Já O Ed já Hoje Hoje O meu maior sonho Ah Eu acho que O meu sonho É com a questão Dos meus filhos É mais questão É familiar Mesmo Sabe Meus filhos Meus netos Se todo mundo Se todo mundo tiver Bem encaminhado Tiver bem resolvido Porque a gente Tá vivendo dias cruéis Assim né Sim Eu tenho uma filha De seis anos Assim agora E agora que eu vou Falar assim De um lado mais Político da parada Eu vejo que A minha filha Vai encarar Algumas coisas Que Que eu achava Que na minha época A gente ia conseguir Solucionar esses rolês Mas o que a gente Tá vendo Que ainda não vai Conseguir solucionar Vai demorar E que ela ainda Vai demorar Que ela ainda vai Bater de frente Com muita coisa Sim Então assim O meu maior sonho É que ela esteja Preparada pra isso Sim Pra que ela Quando ela tiver Que encarar Que ela estiver sozinha Ali no frente a frente Com esse monstrão Ela estiver preparada Porque eu acho Que o grande lance Hoje de a gente Conseguir É vencer Muitas coisas Com preconceito A questão da mulher No trabalho Enfim Essa série de coisas Com conhecimento Tando informado Tando bem preparado Pro mercado de trabalho Acho que isso Que é o mais importante Sabe Acho que isso Pra mim Eu acho que É o meu maior sonho Mesmo É ver O meu pessoal Assim Caminhado Assim Sabe Preparado Pra isso Como é que estão Seus filhos Seus filhos curtem rap Como é que estão Curtem Já são de maior Já Nós estamos velhos Eu já sou avô Eu tenho três netos Uau Eu fiz essa pergunta Não com essa atenção Mas acabou Gente Ed Você já é avô Avô Três netos Três netos O João Pedro Que é o meu filho do meio Ele tem O Isaac E tem o Javi E o João Pedro É envolvido com o trap Com a cena Sim Escreve Canta O meu mais novo Também faz uns beats Lá no Fruit Loops Legal Mas eles são undergroundzão Assim As letras deles É até pesada Você analisa Ed? Como assim Cria de uma maneira crítica É Você fala Pô Canta mais assim Pô Tá legal esse beat Analisa Não tem jeito Você vai analisar Você vai fazer uma visão crítica Até porque eu sou músico Eu falo pra eles Eu vou olhar Eu vou analisar Mas tipo Mas não falo tipo Pra mudar a essência Porque eu vejo que é a essência deles É o que eles vivem Sim É o meio que eles estão inseridos É a realidade que eles estão inseridos Então eles tem que cantar aquilo mesmo Sim E que é uma realidade mesmo Que é verdade Que eu acho que isso que dá alma pro artista Você Você O seu som vai ter alma Se você cantar aquilo que você vive mesmo Sim A realidade Então eu tipo Eu deixo eles livres Eu só falo tipo Pra aperfeiçoar Tipo ó Você quer ser melódico Mas seja um melódico afinado e tal É galé É galé Grave esse beat direito Isso daqui tá meio fora Esse shimbadá Mas eles estão Estão numa evolução Estão indo bem pra caramba Só que eles são underground mesmo As letras é É tenso Que da hora Que da hora Que da hora Da hora E aí E os meus sobrinhos Tocam comigo Legal São músicos da banda da gente O Léo e o Lucas Uma tecladista E outra baterista E também a influência Do meu pai Da minha irmã Legal mano Legal pra caramba Eles estão comigo na estrada Já faz um tempinho Da hora Eu fico maior feliz É da hora do caramba Puta Da hora Caramba Estamos ficando velhos Gente O Ed já voou Mano eu lembro Quando os moleques Era pequenininho Exatamente Dava rolê com os moleques Mano Gente Mano Tempo voa Érico Tempo voa Daqui um pouco Daqui Os moleques já faz sucesso No trap E aí eu falo Mano Ed Agradecer aqui Chegou um superchat Aqui do Angel Diretamente da Filadélfia Aí ele pediu pra você autografar Esse Esse trampo aqui Dos travessos Que legal Vai pra Filadélfia Que legal do caramba Aí Angel Já fecha um showzinho aí Pra os caras aí No Filadélfia Leva o Eric J Pra ser o DJ Já faz uma turnê aí Boa Que da hora Mano Quando É Eu já fiz essa pergunta Mano É tipo Tô falando Caramba Tipo mano Chegou uma hora que Puta Eu Não sei o que você vai fazer Essa pergunta Mas tem uma que tem Precisa fazer Pergunta aí Precisa fazer Aqueles programas do Gugu De Sunga Aquelas Você foi na banheira Aquelas paradas Você foi na banheira Isso vai sair no arquivo Confidencial Os Travesso Documentário no Netflix Mano É engraçado Que fica Viralizou esses vídeos Os Orbe tudo Os Orbe Aquela cuecona aqui Estralando Eu cintura solta Mano Dançando pra caramba Uma bailarina Uma maneira Uma situação Muito ruim Nessa época Você falou que chegava Uma lista Segunda Terça Domingo Gugu Era desesperador Primeiro porque Vai ter banheira Primeiro porque Mano Você já ficava em chão Que mano Eu vou ficar de sunga No rolê Só o Brasil inteiro Vendo E se a piroca estourar E ficar dura Putz esqueci Eu pensei que a gente Tava batendo papo de boa Eu vencei O Vira Chama o Vira Eu vencei que a gente tá no potinho Eu vencei que a gente tá no potinho Eu vencei que o que rolou Aí já ficava Os caras já ficavam em choque Mano Tem que cantar de sunga Tem que cantar de sunga Mano Você é louco Mano Os caras não tinham Piltro Não dava pra falar Ed? Pô mano Não dava pra tocar de shorts Alguma coisa É que estourava Eu ouvi Eu não lembro quem De pagode Falou que ia no programa No outro Vendia Exatamente Gente o telefone tocava Telefone tocava pra venda Você tinha reflexo Naquele bagulho Tá ligado Você tinha reflexo Mas hoje você vê Você fala Mano Como que pode Mano Os caras lá de sunga Domingão à tarde Mano Domingão à tarde E tipo E o zoom Dos câmeras Os zoom dos Os câmera Estratégico Mano Eles eram cirúrgicos Putz que pariu Ele já vinha lá do chão Você é louco Mano Você assistia depois Ou não Não mano Eu quase Eu tô falando Porque não tinha reprise Na real Não tinha Mas eu Eu sou meio assim Eu não consigo assistir Os programas Que eu gravo Mano Não tenho muita paciência Tipo De sunga Agora que viralizou Esse vídeo Do bagulho de sunga Que eu fico toda hora Vendo que o pessoal Fica marcando Marcando Marca pra caramba Mas eu tô aqui No Instagram E chega lá Mano A gente dançando Eu falo Mano Eu era maior bailarino Velho Uma cintura solta Do cara Aí fazer o que Mano Eu não tenho o que fazer Não dá mais pra eu pagar Isso Tá ligado Não dá Eu pagar Mano 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 Aquela sunga Eu piquei asa delta Né mano Mano Tipo Tinha que manter Coreografia E dançando bagulho Que porra Que porra é essa Não passava Você só ia lá e fazia Você já tava lá Mano Já tô aqui Agora vou fazer Vou fazer Vou tirar essa onda Mesmo com vergonha Por dentro Mano No outro dia Velho Todo lugar que você ia Os caras ficavam Alô Prana Alô Prana É o Ed Mano É o Bulli É o Bulli Porque mano Depois que vocês fizeram o filme Já estourou Vocês foram na X Já tava estourado Foram na X Estourou mais ainda Foram no Ainda fizeram o filme lá Mano Nossa A gente tava lá direto Direto A gente gravava um programa A Marlene já chamava a gente Pra ir pra outro É Uma vez a gente atrasou Que a gente tava gravando Aqui no SBT E aí tava maior chuva Aí a gente não conseguiu Ir de van Até Congonhas Aí Mandaram um helicóptero Pra gente Pegou a gente No SBT E a gente desceu Ali perto do Aeroporto de Congonhas Aí pegamos o voo Chegamos lá no Projac Já tinha acabado a gravação A Marlene Matos Na época Que era a empresária Lá da Xuxa Chamou o Rodrigo Lá no Twitter Mas deu um estouro nele Pode Vocês atrasados Não vou mais gravar o programa Mas não adiantou nada No outro final de semana A gente tava lá gravando A gente gravava direto Direto É Marlene Já falei que tava mal chuva No bagulho Morou mano Caramba Tava na banheira Nada a ver né Tava na banheira Do Gugu Mó quente lá Você me faz Vim no Rio Aqui DJRM Tá rachando aqui Falou até Fez até um patrocínio Pro Mazorba Que vocês usavam na época Ô galera Era sinistro Eu vejo Eu falo Mano Como que a gente Conseguia fazer esse rolê Mano Puts Mas Faz parte Faz parte O Paulo Henrique Tá perguntando Como ele fez o Pix Ele fez uma pergunta Aí mano Gente Vamos lá Pera aí Pera aí Paulo Henrique Ed Qual que foi o mais Mais Vai Top Top 3 Do mais Você falou Mano Programa de TV mais Que teve repercussão Pra vocês Assim Top 3 Tipo Do Do Ed Sobre isso Fausto O filme da Xuxa Teve muita repercussão Muita repercussão E outra parada Que teve muita repercussão Pra gente Foi a gente ter ganhado O prêmio lá Da MTV Pode crer Pode crer Também E a gente Deu a sorte Que na época A escolha Era pela audiência E a gente Tava bem Tava estourado E aí a audiência A gente foi o primeiro Grupo de pagode Eu acho que o primeiro E talvez o único A ter recebido esse prêmio Verdade Boa lembrada Boa lembrada A gente foi Foi os três Mais marcantes Assim Que arrastou mesmo Pra gente Mas sempre que você Fazia qualquer coisa Na Globo Foi o que ele falou Era batata No outro dia Na segunda-feira O telefone tocava Geralt falava Pô, você tava lá Isso aqui lá É inacreditável Pode falar Aparecer a parente Que nunca Pedindo dinheiro Pô, faz um baile aí Faz um cheque Na época era cheque Faz um cheque aí O Ed O pessoal citou também Muito aqui O Guto Moreno Na Gazeta Mano O Guto Moreno Ele era Ele era a frente Ele era J.Cass Ele já era J.Cass Na época Ele catava o balde E jogava no polvo Tinha de água Ele catava o balde E jogava Mas a gente rachava o bico O Guto A gente também não saia do Guto Raul Gil Raul Gil E a gente pegava o dinheiro Na hora A gente era louco Moleque A gente saia dividindo Tem programa que mostra A gente dividindo o dinheiro No ar Dá minha cota No bagulho A gente tomou uma volta Malanda Do Acho que foi Algum cantor solo O cara sabia que ia perder Porque a gente ganhava todas O cara falou assim Vamos dividir o prêmio A gente pegou Falou Vamos dividir Só que a gente esqueceu O cara era sozinho E a gente era em cinco Então tipo A metade A nossa metade Virou cinco A dele ficou ok A dele ficou ok Mas a nossa A gente se ferrou A gente falou A gente deveria ter jogado Que a gente ia ganhar Melhor Mano O Guto Moreno Foi bom Qualquer uma fita Tipo um gangster Era um gangster Repartindo dinheiro O bagulho Ao vivo Ao vivo Câmera Mas é gangster Mano A gente tá rachando O bagulho Já era Já era Da minha cota Já era Porra mano Depois corta esse bagulho Que eu falei Da banheira Mas eu pensei Que a gente tava Da ideia de boa Para Fazer um corte Fazer um corte Ed fala Que a banheira Do Aqueles cortes maldoso Ed fala Que a banheira A sunga Era pequena Tá ligado Os orbe Era Sei lá Todo mundo tinha medo Dessa banheira Eu lembrei Quem era O Leandro Learte Falou que via A gente fazendo A reflexão Antes de entrar Mano O camarão Era sinistro Pra entrar mais cheio Tipo Que o braço Mais forte Porra mano Vai dizer que tipo O pacote Tá em ordem As ideias Mano Cada coisa Lembrando que o Gugu Só conseguiu ser Primeiro lugar Por causa disso Porque mano Uma vez Uma ou duas Sei lá Mano de tarde Olha esse rolê Hoje não cabe Engraçado De tarde Estralando Estralando Almoçando com a família Enrolando uma banheira Do Gugu A bunda estralando Estralando Mano Isso é loucura 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 Cara bem constrangido Mano A bola De seu lado Mano A melhor que o rabão Na sua cara É você almoçando Caralho Eu já vi o cara Fazer expectativa Uma coisa Essa manhã Era do Gugu Mano Não me Não me Não me Não me atormentem Já ligava Na TV Você é louco É de top Top 3 show Mais foda Que você viu Primeiro de maio No Serete Dia do Trabalhador Parque de Exposição Em Salvador E Parque do qual? Você falou? Parque de Exposições Lá em Salvador Sim 100 mil pessoas Caraca Caraca Gente pra caramba Mano Gente A Harmonia do Samba Caracas Velho E aqui no Serete Também um primeiro de maio Que a gente fez Que tinha gente pra caramba E Eu acho que Quando a gente fez A estreia Do Do show Lá no Rio de Janeiro Com a Na Na turnê de 20 anos Que o Rodrigo voltou Também foi emocionante Acho que eu vi vídeo Tem vídeo Foi muito louco Foi muito louco Tinha um terramo que aparecia É Isso mesmo No Barra Music Foi muito louco Caramba Eu sempre achei Você sempre prezou Pela Pela Da questão de imagem De audiovisual Dos travessos Sempre muito Porque sempre foi foda Sempre Porque justamente por isso Eric Porque lá A gente Tá sempre se atualizando Sempre ouvindo Uma parada nova Ou ver um show Novo Sim Sim E aí Quando você vai sentar Pra você criar alguma coisa É automático Você Sim Você usar De alguma coisa Moderna Alguma linguagem atual Sim Sim Vocês procuram Um exemplo Igual eu vi Um foda Que vocês fizeram também Um dos últimos aí Que ficavam em cima Não sei se você ficava do lado Ah sim O último DVD Caralho Achei foda Quem tem essa visão Você ajuda Você procura Você procura os caras Que conseguem chegar Nesse resultado Com você Sim A gente tem a ideia A gente debate a ideia ali Aí nesse caso O Rodrigo Te sugeriu essa ideia Ele falou assim Uma coisa meio Mad Max Assim sabe Sim E aí tinha um pessoal De cenografia Que entendeu a ideia Entregou Ficou foda Ficou legal Ficou legal pra caramba O resultado final Ficou bem bacana Ed Esses trampos Esses São tudo independente Ou não Tudo por vocês mesmo Tudo por nós É Nossa última gravadora Que a gente teve Não Minto Esse último trampo Dos 25 anos A Sony está envolvida Sim A Sony Music Mas Tem um monte de trampo Nós Que é nós Por nós mesmo Sim 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 É Mas O exemplo O Nessa Na Quando envolvia A gravadora Os tempos golden Do Quando tinha Muita gente envolvida É Tinha Reuters Pra vocês Sim Pra cada um Sim Tirando o produtor Quando você ia assinar Contrato Você chegava lá E aí E aí Tinha Nossa negociação Mesmo Pra ir Pra Warner Foi Foi um bagulho Assim que você falava Caramba Que que é isso Esse cheque Que tá cantando aqui Tô rico Maladro Aí você fala Caramba Velho E Tipo Vocês tinham metas Pra ser batidas Na questão de vender disco Ou não Tipo Ou se não Vocês iam ter que ficar Com a gravadora Beleza Não tem meta Mas vocês vão ter que ficar Com nós Uns dois anos É aí tinha o prazo do contrato Ou você tinha o prazo do contrato Ou tinha A quantidade de discos vendidos Então se você fosse bem Os caras renovavam Ou te davam royalties Ou seguia com o trabalho Então como era um trabalho Que foi bem sucedido Então pra gente Sempre foi Era tranquilo Às vezes a gente já saia Com um trampo Assinado Mas que a gente já sabia Que as vendas iam ser bem Puta legal E aí no decorrer Só melhorava O poder de negociação É porque a gravadora Também ajudava Na época Tocar nas rádios Os caras tinham mais acesso A multinacional Tinha mais acesso Do que você chegar com uma Hoje vocês estão Por qual gravadora? Hoje é independente? O nosso último trabalho Esse 25 anos Está pela Sony Mas a gente é independente A Sony não lança mais Físico no Brasil Não lança Eles saíram É o lance deles Mais a distribuição Digital E aí eles tem A chancela Do Sony Music Que aí eles Fazer o trabalho De internet Que aí o alcance Dos caras O braço dos caras É maior, né? Sim, lógico O alcance dos caras São maiores Enfim E quem Quem Cuida do nome Os travessos Das músicas Os travessos As que estão Nas plataformas digitais Quem cuida? A gente mesmo Com o escritório Que a gente está A gente vai Gerindo Vai falando Sobe Atualiza Agora mesmo Teve um cara Que passou por nós O chamado Gaveta O cara Deu uma boa organizada Sim A gente ainda está Organizando ainda Essa questão De digital nosso Porque a gente Não se inteirou Muito, né? Sim, sim E agora que a gente Está arrumando Mas a gente Sempre procura Estar em cima Sim Todos os discos Estão lá Já estão lá Todos os discos Já estão lá É que a grande maioria Dos discos É pelas gravadoras grandes Então os fonogramas São deles, né? Ainda são deles? São É meio que vitalício, né? Puta, vitalício, mano? Esses contratos Tinha dessas daí Tá, mano Achei que não é Achei que era tipo Durante um tempo aí É, você recebe uma parte Mas é bem Bem pouco, né? A maioria vai para os caras, né? Aí fode Aí fode Mas eu posso te falar Que essa questão Do digital Deu uma organizada, né? Essa questão De direitos autorais Sim, sim Claro Que ficou aquela coisa Ali meio tumultuada Quando veio Começou os piratão, né? Ninguém recebia nada direito, velho Foi foda Mas é depois que veio o digital Deu uma organizada, né? Esse rolê Sim, sim Eu lembro que eu fui no escritório Ali no Tatuapé Que vocês tinham E aí tinha Os quadros com os discos Vai 500 mil cópias Na época, assim Sim Disco de Disco de prata Enfim Era bem louco, assim Tá ligado? Eu acho que é Sei lá, mano É mó Por mais que tenha Um trabalho A galera acreditando Ali também Produtora Para você fazer isso acontecer É muito louco também Ver assim, né, mano? Tanto que vocês venderam Tanto que vocês Na época tinha pirata, né? 500 mil original 500 mil original Um milhão Um pau Mas na época do pirata As multinacionais Até diminuíram a quantidade Para premiar Porque não estava dando conta Acho que deu uma boa caída Nessa época que a gente ainda pegou Disco de platina Disco de 500 mil cópias Era a Vera mesmo Mas depois que começou a chegar A pirataria com força Os caras começaram a diminuir Eu não tenho nada a ver Com a pirataria, mano Tô passando na feira Eu vejo o bagulho Eu não posso fazer nada E o que contra a partida Era bom, mano Porque se você estava lá Na banca dos piratas Era porque era sucesso E os caras tocando Tocando, tocando Se estava lá no pirata Era bom, mano Agora se não estivesse no pirata Você falava Ixi, mano Você não está nem no pirata Mano É, é Divulgação boa Dos piratários, né? Pô, e eu lembro Que teve uma época Que a galera começou Até a pegar o contato Dos caras aqui, ó No centro que distribuiu o pirata Pra soltar os discos De propósito Olha Porque era divulgação, mano Querendo ou não divulga, mano Lançamento na 24 de mais sábado Mano, o cara divulga Beleza, você pode perder Um pouquinho ali Mas ele está tocando E a galera vai Puta, vou comprar esse aqui Ela fala Não, puta Vou comprar o original, né? Porque o falso não tirei Só tinha capa Era só vocês aqui De sulfite aqui na frente E esse aqui Tudo torto Esse aqui era bom Que já era capa branca Então já Não, isso aí era um Passinho Já O Xerox Já é louco O Xerox É, Paulo O Paulo Henrique Quer fazer a pergunta aqui Não, ele quer fazer um Pix Ele está desde Do meio do programa Tá, mas responde Ele falou que vai mandar agora Ele falou que vai mandar Então faz a pergunta dele O Vando fez uma pergunta aqui Se é verdade que Teve uma influência Das boybands Na vestimenta Que o Eric Estava perguntando De vocês Acho que o Rodriguinho Falou alguma coisa Dos Backstreet Boys Uma época Não, então Essa parada aí Tinha uma revista Que na época Eles tipo Davam adjetivos Para os grupos Entendeu? Tipo Os meninos de ouro Soeto Não sei o que lá Tal, tal, tal Aí quando chegou Na nossa vez Os caras mandaram Ah, eles são os Backstreet Boys Do Pagode Puta, pode crer Puta, gente Nada a ver, mano Nada a ver A gente não querendo Que esse apelido Arrastou, mano Arrastou Aí todo lugar que a gente ia O pessoal São os Backstreet Boys Do Pagode Não, mano Não tem nada a ver Não tem nada a ver Mas aí tipo Só colocou assim Só para Para ser tipo Chamariz Só para chamar Para ter venda Da revista, né Mas não Não, mas acabou Já era Ah, pegou, né Quando você não quer Que pega Que nem a panheira do Gugu Você não quer que viraliza E viraliza o rolê Mano Vendo de cueca No bagulho, Ed Ed, o Ed O cara marca o Ed Maldade, hein, mano Marca, mano O pessoal Rachando o bico Para caramba, mano Eu também Rir também, né Mano Seus filhos viram isso aí, Ed? Claro que viram Acho que não viram Arrastou esse bagulho Arrastou muito Como que não vai ver? Mano Olha o meu Instagram Caramba, mano Choveu Eu falei Caramba Eu acho que viram Só as notificações chegando, né Só Vários Vários Não estou aguentando Olha isso Olha aí Olha o seu voo lá Seu voo Olha o seu voo Olha a parte de um Ai, caramba Deu Vai ter pergunta do mano Os arame Teve arame? Não, os arame você fala Mas tem que ler a pergunta do mano Não, ele vai mandar o Não mandou o pix Quais? O top 3 Mais arame A gente fala de Arame criado por DJ RM É Arame a gente fala As dificuldades, né Top 3 dificuldades Tá ligado Top 3 dificuldades Arames Arames record Ele não falava isso? Daí ele que Eu lembro disso Arames record Que ele mandava Ó, o arame Uma vez foi a gente A gente foi tocar Em Angola E Ano 2000 Tava no final da guerra lá E você Quando você ia pra lá Os caras te mandavam Uma lista do que você podia fazer Do que você não podia fazer Até água você precisava levar Daqui do Brasil pra lá Pra não pegar malária E a gente fez tudo certinho Seguiu pra Quando a gente chegou lá Em Angola Que a gente foi pegar os instrumentos E as roupas As malas Cadê instrumento e mala? Roupa Uau Nada Sumiu Estraviou Ficamos sem nada E na época a gente tinha Uma produtora A Michelle A menina chegou lá Grandona, né Falou com o produtor lá local Não Sem instrumento Sem roupa Não vai tocar não E os caras tinham acabado A guerra tava acabando lá Mano O cara foi dentro Do carro dele Voltou com uma Semi-metralhadora Desse tamanho O cara falou assim Vocês pensam Vocês estão no Brasil Vocês não estão no Brasil Vocês estão em Angola Vocês vão fazer show A gente vai dar um jeito A gente vai comprar os instrumentos E vai comprar roupa pra eles A gente falou Então beleza Estamos ok Estamos ok Mano O cara O cara não encontrou O surdo do chorão Veio com umas maracas Assim, tá ligado Aquelas maracas O meu baixo Tava tudo empenado Uma corda gigante Aí eles trouxeram Aquelas roupas regionais Tá ligado Mano Aquelas batas Com o baratinho Aqui E falaram Se vai Vocês vão se apresentar Assim E a gente teve Que se apresentar Assim, mano Ed Num cinema Que tava lotado Lotado E a gente voltou Pro Brasil Sem as nossas roupas Sem os nossos instrumentos Vocês voltaram Com aquela roupa tosca Desculpa Toda tosca Com a roupa Praticamente do corpo Mano E a gente voltou Assim A gente entrou Com o processo Com a Com a Produtora deles Com a Com a Com a Com a Companhia E aí Depois de muitos Anos Que a gente foi Conseguir Reaver esse dinheiro Alguns instrumentos A gente encontrou Outros não E a gente ganhou O processo Depois de muito tempo Mas esse Era o maior arame O cara Desviou Os bagulhos Mano Sumiu Maior arame Mano E o psicológico Ed Pra tocar Primeiro ali Na hora Que o cara Chegou pra Produtor Vocês não vão Pô Não vamos tocar O cara Já saca Mano Mas aí você tá no rolê novo Você tá no rolê fora do país Você quer saber, mano Você vai e encara Foda-se, 3, 2 Vamos que vamos, né? Caralho, Ed Ed, isso tem que sair no documento Ed, pelo amor de Deus, Ed Você fora do seu país Sem roupa, sem nada Já é arame Não, é porque é uma coisa Fora do seu estado, tudo bem Agora, foda-se, você tá em outro país, mano Você tá em outro estado, você escola um ônibus Você faz qualquer coisa O Paulo Henrique conseguiu fazer o Pix Eu quero agradecer Tá na sua primeira ainda Ah, tem mais, é Sério, precisa listar mais dois Depois dessa daí Já valeu por três, já Essa já valeu por três, velho Teve mais alguma, Ed? Assim que você lembra? Essa aí foi Ai, o Ed, essa daí tem que ter documento Mano, Ed Essa daí eu acho que foi a pior de todas, mano Essa aí ganhou Já é um top five Ou vocês toca, ou vocês toca Ou toca, já era, não tem o que fazer E tem o normal, às vezes você vai tocar e o cara não paga Isso daí é coisa... Já é de praxe Agora com... Vocês tem produtor agora? Ou vocês estão... A produtora na questão de fechar show? Sim, a gente terceiriza Certo Ah, então acho que não tem mais essa dificuldade assim, né? É, não tem porque a galera agora já se é... Trampa de outro jeito, né? Hoje tá tudo mais fácil Mas antes era osso Tudo digital, acho Osso pra caramba Isso é louco Você saia contando lá, subia no palco, cantava Como que vai desfazer o show? É Já era O cara não pagava nunca mais Gente, nunca mais voltou, gente Agradeceu o Paulo Henrique aqui Ed, como era encarar as críticas do rap As alfinetadas contra os pagodeiros e tal? Ah, a gente encarava de boa Era motivação pra gente de... De tentar sempre fazer o melhor, mano É, de tentar fazer aquilo que a gente sabia fazer Ele complementa aqui Como os pagodeiros recebiam as críticas dos rappers naquela época? Ah, não abalava tanto não Porque a gente continuava trampando Fazendo, assim, os roletos do normal Era, claro, é chato você ficar ouvindo crítica, né? Sim, sim É, mas normal, cara A gente mesmo Quando a gente foi lá receber o prêmio na MTV A gente tomou mó calor, mano Tomou mó sair do baile? A gente tomou mó calor, velho Tomou mó sair do baile, velho Quase praticamente, mano E era escolher da audiência Ixi, os caras estavam aqui atrás da gente Vai perder, vai perder, vai perder Quando anunciou, mano Ah Aí uma parte de galera do rock, do rap É, mano Caramba, mano Puta, é a roda de rock ainda, né, mano TV TV, mano É, mano Você fala, caralho Tipo, quebramos Os caras amassavam, hein? Os caras eram sem dó, hein? Os caras criticavam mesmo Mano, porque vocês quebraram Paradigma, quebraram as paradas, assim, né, mano? Pô Seus primeiros, pá E aí ganhamos o bagulho E já era, e aí? Saímos de lado Já era, já era Firmeza total Escolher de audiência, mano Escolher de audiência, mano Não tem como Não tem como, cara Não tem, não tem trambique, mano Não tem como É a mesma coisa hoje em dia Você colocar a molecada do trap E perder audiência É, mano Isso explodir Entendeu? Do funk Até quando eu era Do, do Do NX Zero Dos caras lá Que os caras ganhavam Numa noite, três prêmios Tipo E o Só que assim, eu acho que Nessa questão Eu acho que a galera O público desses caras Sou mais organizado pra fazer isso Sim Como o público dos Travessos foi Vamos votar, galera E aí? Vamos votar? Papa, votava Acabou, acabou, mano E do rap Não é tão organizado pra isso Tá ligado? Os caras Ah, mas Tu vai pro mundo Põe entretanto em tudo Tá ligado? Então Não vota Entretanto Vai Então, mano Mas hoje em dia Não tá mais organizado, não? Tá Hoje em dia tá Hoje em dia parece que tá Mais organizado Porque a galera Tá com a cabeça Mais em outro lugar Hoje em dia tá Mas antes era antissistema total É, né? Antissistema massa MTV Globo, MTV e Sistema Não voto Não assisto Não Podia crer Só assistia o Iô Porque era de madrugada ainda Enfim Mas é Puta é foda Era foda Antigamente, cara Era foda, mano Era muito difícil Ser louco, mano Ed, muito obrigado Pela sua presença No nosso grande podcast Que papo foda, mano Que ideia foda, mano Da hora Espero que vocês tenham curtido aí Pra caralho Tentei falar o máximo que eu pude aí Foi da hora também Curti pra caramba Mano Falou vários bagulho da hora O corte vai ser o das horas Mas deixa, mano Eu tava com a vontade Que eu lancei o bagulho Parece que a gente tava na ideia Tomando uma, tá ligado? Foi de boa Goti, mano O bagulho foi solto Vocês deixaram a gente solto, mano Eu até esqueci Depois que eu olhei lá Eu me apaixonei Mano Eu tô no bagulho Ed, só as redes sociais, meu mano Ed Salvino lá no Instagram E também tem o Twitter Mas eu tô mais no Uso mais o Instagram Boa Sim Tem página, Os Travessos? Tem Também tem Os Travessos No Instagram E também tem Facebook Só lá Os Travessos Você já encontra lá Segue a gente lá Dessa moral O canal no YouTube Também é Os Travessos E Spotify também Os Travessos Os direitos do YouTube Também vai tudo pra gravadora? Das antigas Das antigas vai Das novas Dos fonogramas antigos vão Que são pelas gravadoras grandes Agora os novos não Os novos a gente tá se organizando Pra gente começar a receber Sim Coisa pra caramba, hein, mano É Enfim Tem que cuidar, né, disso daí É, tem que cuidar Porque já viu, né É Enfim Ed Vocês vão lançar disco novo? Vão A gente tá gravando agora Em março a gente pretende Gravar um audiovisual novo E em breve Vai tá aí Nas plataformas Nos streams É só acompanhar lá Nas redes sociais Que a gente tá sempre postando É só plataforma, então É Acabou o físico Acabou o físico Triste 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 Enfim Agradecer aos nossos patrocinadores Edifier Que tá com a gente aí Desde o início Se você quiser um fone de qualidade Gostou do fone, Ed? Não é bom? Não é bom, meu Se o Ed falar que é ruim Nós dá uma pisa nele Não é bom, Ed? Lógico que é bom Manda um prominho, Edifier Aí, Edifier Edifier Ouve, mano Vem com a gente O cara é músico, produtor Chega com nós É só apontar ali O celular ali No QR Code Vocês já vão direto Pro site Da Edifier Ali vocês vão Achar monitores Fones auricular Né? É E esses aqui Essas belezas aqui W600 W800 Que foi Que a Edifier fez pro Eric Que vendeu que nem Qual a água? Não era hype na época Hoje eu não tô mais hype Não, o Eric é hype ainda Ah, acho que é É isso Agradecer a Edifier Pelo apoio de sempre Aí com a gente Agradecer também o Vandir Que pilotou a nave Aí até agora Obrigado, Vandir Tamo aí, tamo aí Muito obrigado, meu mano Sensacional, hein? Sensacional Rolou aquelas risadas Que vocês soltam Tá rolando Tá rolando É que não estão conseguindo ouvir Mas isso aí Mas rola O RM vai vir Resolver essa parada Em breve Mas pro público Pessoal, se inscrevam No canal do Gringos Podcast Seja membro do Gringos Podcast Também é bem fácil Né, Eric? Exatamente Lembrando que o canal de cortes Tá milhão Se inscrevam no canal de cortes também Também corre lá Segue os travessos No Instagram Segue o Ed Salvino Também no Instagram Tá oficial, Ed? Ou não? Só Ed Salvino Só Ed Salvino O oficial O oficial Lembrando que o episódio de hoje Vai estar em todas as plataformas De áudio também Muito obrigado a todos Uma ótima semana Sexta-feira estamos de volta DJ Moreno Uau, DJ Moreno Pode crer DJ Moreno Diretamente de Curitiba Yes Campeão do Red Bull Tristyle 2017 Acho que é 18 Enfim Tem muita história pra contar Certo? Tamo junto família Uma ótima semana Fiquei na paz Valeu Tchau 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 Tchau. 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 Tchau.